Você quer ver uma tonelada de conteúdo front-end? Técnicas modernas de construção de layout? Convenções internacionais? Dicas, macetes e muito mais? Então continua assistindo! Fala moçada! Aqui é o Tarsio e esse é mais um vídeo do DPW. Se você está conhecendo pela primeira vez o nosso canal, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e, dessa vez, trazendo um conteúdo especialíssimo. Como você deve já ter visto aí, duas horas de conteúdo de front-end. Construindo layouts, dando dicas, macetes. Aconteceu o seguinte, o Euler entrou em contato com a gente e ele é um cara que tem um background mais de back-end e agora ele está chegando no front. Então, ele pediu esse auxílio para a gente na construção de uma página de um projeto que interessa a ele. Prontamente nós atendemos e, com certeza, nos propomos a ajudá-lo. Então, essa tonelada de conteúdo que você vai ver agora é um bate-papo entre Euler e eu na construção dessa página fictícia de um site de delivery. Um tema que atualmente está muito em alta, né? Eu sei que o vídeo ficou bem extenso. Então, se você já é aqui do canal, já conhece a nossa qualidade, já dá o like agora para ajudar na divulgação. E se você ainda não conhece, ou mesmo se já é daqui, e não tem duas horas direto para ficar disponível, salva esse vídeo, vai vendo aos pouquinhos, porque tenha certeza, tem muita dica boa nesse vídeo, muita coisa boa mesmo. Você vai assistir agora ou você vai conferir. Então, vamos lá, moçada? Duas horas de conteúdo front-end, mostrando como criar uma página de um site de delivery. Então, pessoal, estamos aqui com o Euler. Como eu havia falado antes, ele tem um background mais de back-end e agora está chegando no front-end. Pediu uma ajudinha aí para a gente fazer uma coisa que vocês já vão ver aí no vídeo. E vamos passar para a gente conhecer um pouquinho mais aqui do Euler. Tudo bem, Euler? Tudo bem, Tassi. Como vai? Tudo certo. Bem, Tassi. Como eu te falei, a minha introdução, a minha experiência é de cliente. E pude conhecer seu trabalho através da Udemy, do Curte Flexbox. Certo. E veio essa ideia de a gente fazer esse projeto juntos, de ter essa mentoria sua, justamente em algo que pode nos ajudar bastante, principalmente nesse tempo de quarentena, que seria uma página de delivery usando Flexbox e outros conceitos que você pode passar melhor para a gente. Poxa, legal. Com certeza. Vamos fazer uma paginazinha juntos aí. Acho que para o pessoal do canal vai ser muito bom também, porque tem muitos conceitos que a gente pode abordar e que, na prática, a gente está aqui um a um agora, mas depois que a gente disponibilizar esse vídeo, com certeza pode ajudar muitas outras pessoas também, que, eventualmente, podem ter as mesmas dúvidas de como faz uma coisa ou outra e acho que vai ser bem legal. Então, tá certo. Vamos passar, então, para a gente fazer o projeto. Então, pessoal, estou aqui na página do GitHub, do BFB. Se você ainda não conhece, dá uma olhada na descrição aí do vídeo, que a gente está colocando o link, e também está aparecendo um card. A gente vai fazer aí esse projetinho com o BFB, que já tem muitas das coisas que a gente vai precisar usar aqui, principalmente uma arquitetura já montada, como mostramos nos vídeos anteriores. O que a gente vai tentar fazer é pegar esse site e essa página em específico, a gente vai tentar se inspirar aí para fazer uma coisa mais ou menos parecida. É um site de delivery, então, aqui à esquerda, temos alguns filtros, uma busca, e à direita mostra os estabelecimentos em si, com aqui algumas informações. É possível entrar para ver a página de detalhes, só que hoje a gente vai fazer somente essa daqui. Então, tem aí, conforme a pessoa escolhe no filtro, vários estabelecimentos. Embaixo, o footer normal. E tem o detalhe aqui, que ele não é responsivo. Então, a gente vai mais ou menos bolar da nossa cabeça como vai ficar o responsivo, não significando que é a melhor implementação. É primando um pouco aqui também pela didática, para a gente mostrar o maior número de coisas, de técnicas, de possibilidades possíveis dentro desse exercício que estamos fazendo, vamos chamar assim, né? Então, essa é a página, a gente vai trocar para ela aqui ainda várias vezes, não se preocupa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o VS Code, e já estamos em uma pastinha vazia, sem absolutamente nada, e vamos clonar aqui o VFB, conforme já foi explicado em vídeos anteriores. Então, é um kit clone, e como já estamos na pasta, só um pontinho, e vamos esperar a clonagem. A partir do momento que está aqui, vamos de npm install, e ele vai colocar as nossas dependências. Então, uma vez instaladas todas as dependências, vamos agora para o nosso npm start, e ele vai liberar aquele endereço para a gente acessar o projeto, e já contar aí com uma atualização automática. Então, estamos aqui, de um lado, com o nosso VS Code, de outro, o nosso local host, para começar, e essa abinha aqui do site referência vai ficar aberta durante todo o tempo. Como foi combinado previamente aí com o Euler, a gente vai pegar para fazer juntos, eu mais com a mão no código, mas ele está vendo aqui a tela a todo momento, e sempre que ele tiver uma consideração, alguma dúvida, ele vai falar, e aí, a quatro mãos, a gente vai desenvolvendo esse projetinho aqui, dessa página, de inspiração do site de delivery. Acho que a primeira coisa que podemos começar é o próprio index. Vamos trocar aqui esse título, vamos colocar Euler Delivery, só para dar uma diferenciada. Salvando aqui, ele atualiza automaticamente o title, significa que o nosso watch está rodando bem. Vou deixar ele aqui embaixo pequenininho, só para caso dê algum erro de compilação, alguma coisa, a gente saber, mas o código vai ficar aqui com a tela dividida dessa maneira. Acho que a primeira coisa que podemos fazer é definir aqui um HTML inicial. Ele teria aqui o header, uma parte central com duas colunas, e o footer. É bem tradicional aí, não tem nada fora do comum. Para esse início, para essa estrutura mais ampla, vamos usar CSS Grid. É algo que, pelo que o Euler me falou, ele por enquanto ainda não está tão familiarizado, mas vai ser mais para essa estrutura geral mais ampla. Os componentes em si, as partes menores, as interações, vamos fazer tudo com o Flexbox. Como falamos em alguns vídeos, é perfeitamente possível e até desejável que essas duas tecnologias trabalhem em conjunto. Para começar, só repetindo aí essa estrutura aqui no HTML. Teria um header e um footer. Nada de mais. A parte central, que é o principal do nosso documento, vai ser o nosso main. Vamos começar a dar significado desde o início aí às tags do nosso projeto. Seguindo a convenção, como em todos os vídeos, e até do próprio BFB, vamos usar aqui namespace CSS e a nomenclatura BAM. Namespace, você já chegou a trabalhar com isso ou eu, né? Ainda não. Ainda não cheguei a usar namespace. Uso mais na programação, mas para a fonte ainda nunca trabalhei. Certo. Então, aqui a gente até chama de namespace, mas é uma coisa bem diferente da programação em si, porque é muito mais simples. Na programação, ela tem uma utilidade muito mais prática mesmo. Aqui chama-se de namespace, mas é mais uma convenção de nomes. Então, por exemplo, se a gente for dar uma classe aqui, tem uns prefixos que a gente coloca, por exemplo, L tracinho, significa que isso daqui é um layout. É meramente essa convenção de prefixo, entendeu? Apesar de chamar namespace, é bem diferente da programação mesmo. Então, por exemplo, aqui pode ser um layout e a gente pode chamar header também, não tem problema. Poderia ser qualquer coisa, mas para identificar bem, vamos chamar L header. E dentro da estrutura que a gente usa, isso serve para identificar, a partir do momento que a gente trabalha com vários desses prefixos, a gente só de ler o nome da classe, sabe do que aquele elemento se trata. Por exemplo, a gente vai trabalhar muito também com componentes. Então, o namespace do componentes é o C. Então, a partir do momento que a gente vai lendo as classes, a gente vai começando a entender como é essa relação do HTML com o CSS. É muito interessante por questão de organização. Acho que grande parte dos desenvolvedores, eu mesmo, agora que estou estudando mais um pouco sobre o front-end, fico muito com dúvidas de padronização de text. Certo. Então, é bom essa experiência sua, você passar isso nos vídeos. Com certeza. E essas convenções que a gente está usando são usadas, assim, no mundo inteiro. Então, a partir do momento que você se acostumar com elas, você vai olhar códigos de várias pessoas, vai ver a mesma coisa acontecendo, os mesmos padrões, as mesmas convenções, e aí fica muito mais fácil de você entender e já começar a atuar no projeto. Entendeu? Então, aqui no footer, vamos também a mesma coisa, o namespace de layout, né? O L e footer. E aqui no main, podemos colocar o L main. Aí, aqui, dentro do nosso boilerplatezinho aqui, o BFB, temos essa estrutura que também não é aleatória, não. Isso também é uma convenção, ela é chamada smacks. Cada pastinha dessa daqui tem o seu propósito e serve para uma coisa. Então, essa estrutura smacks casa bem também com o que a gente está fazendo aqui pelo seguinte. Pode ver que já temos uma pastinha de componentes e uma pastinha de layouts. Legal. Aqui, no caso, você já chegou a trabalhar com pré-processador CSS, em especial CSS? Muito pouco. Já vi um pouco, sim. Já trabalhei, sim. Então, a parte conceitual da coisa, você está por dentro. Sim, está por dentro. Então, legal. Porque aqui também a gente usa CSS para facilitar o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, criamos três aqui, LFooter, Man e Reader. E dentro, então, da nossa estrutura, na parte de layout, vamos criar os respectivos arquivos. Vamos chamar aqui o primeiro de LReader. Só uma observação é que quando o nome do arquivo começa com underline, na compilação para CSS, ele não compila esse mesmo arquivo que a gente está fazendo. Então, dentro da nossa estrutura, o único arquivo que não tem esse underline é o principal aqui, style.scss. Porque nele, a gente vai importar tudo isso que a gente está fazendo. E aí, no final, como ele é o único que não tem um underline, um único arquivo CSS é compilado, entendeu? Como a gente criou esse LReader, a gente tem que importar esse header, tá? Aí a gente vai criar, então, o underline, LMAIN, E aí, no style, a gente vai importar ele também. E a gente vai criar o footer. E de igual maneira, vamos importar o footer. Mesmo eles estando vazios, a gente já importa, porque a gente pode trabalhar com eles ali com tranquilidade, que sabe que já vai estar funcionando. Vou trocar aqui para o nosso localhost, que aí eu vou salvar. E a gente pode testar o seguinte. Vou recolher aqui para ficar mais tranquilo. Aqui eu vou só colocar escrito aqui. Footer. Tem um snippet que eu uso que é bem legal, que acontece o seguinte. Isso daqui é interpolação de string com o CSS, tá? É a mesmíssima coisa que se a gente escrevesse LReader aqui direto. Só que a gente usa dessa forma, porque isso, durante o desenvolvimento, traz algumas vantagens. Muito provavelmente, nesse nosso exemplo que a gente vai fazer, vai dar para mostrar algumas das vantagens disso daqui. Mas só para ficar claro, é a mesma coisa que escrever o que está escrito aqui, tudo bem? Só para testar se está funcionando, eu vou colocar um background aqui. Vamos aqui no footer colocar outro. E vamos no main colocar outro. Tá? Vou salvar todo mundo aqui. E está aí. Já temos o nosso reader coloridinho, nosso main, nosso footer. já colocamos os primeiros elementos e daqui a pouco eles vão ficar assim. Como a gente falou dentro dessa estrutura, vamos pensar que são três, né? Como a gente colocou aqui, o reader, a meioca e o footer. Então, é isso que em primeiro lugar a gente vai tentar fazer aqui com o CSS Grid. Tá legal? Então, nós temos aqui dentro do nosso boilerplate um arquivo que é o elements, que aqui a gente faz estilização de elementos diretamente, tipo tags, nas definições que são mais genéricas. Por exemplo, o nosso body, qual o font family, qual o tamanho dele e assim por diante. Aqui, para o nosso caso, eu acredito que não vai fazer mal a gente colocar a definição da grid no próprio body. Para quem não gosta de fazer isso, é possível criar um elemento wrapper e atuar, colocar a grid nesse elemento wrapper ao invés do body diretamente. Eu acho que nesse caso não vai ter problema. Se a gente ver no meio que vai dar alguma coisa, a gente troca, mas vamos começar fazendo desse jeito. Dentro do CSS Grid, tem diversas maneiras para se fazer uma grid. É tipo o Flexbox e até antes do Flexbox. Com o CSS, tem diversas maneiras de se chegar a resultados. Uma que eu gosto bastante é uma que a gente praticamente faz um desenho ASCII das sessões que a gente vai fazer. Sabe? É muito interessante. A gente faz o seguinte, a gente tem o nosso header aqui. Por enquanto, eu vou deixar essas cores fortes aqui só para ficar claro. Aí a gente tem o seguinte, tem uma propriedade quando a gente trabalha com o CSS Grid que a gente vai dar um nome para esse componente. Ou melhor, para esse elemento aqui, LHeader. Essa propriedade é o GridArea. Aqui a gente vai dar o nome que a gente quiser que ele vai ser identificado esse nome depois para montar a grid. Para ficar bem claro, vamos chamar de header mesmo. Aqui no footer a mesma coisa. vamos colocar aqui GridArea para chamar footer, pode ser qualquer nome. E aqui no main vamos colocar GridArea para chamar main. Vamos salvar a galera toda. Nada mudou por enquanto. Ok? Mas está especificado que o nome deles dentro do grid do main se chama main, o footer se chama footer e o header se chama header. Aqui, nobody, a gente vai efetivamente usar essa definição que a gente fez. Olha que interessante, aqui a gente vai usar GridTemplateAreas. A gente vai usar as áreas que a gente especificou ali. Aqui chama GridArea, beleza? E aqui a gente vai fazer o TemplateAreas. Quer dizer, a gente vai fazer, vai templatear essas áreas que a gente colocou. Aqui para facilitar a sintaxe eu vou só passar para a próxima linha e olha que interessante. O nosso header, vamos estipular o seguinte, olhando aqui o site, vou até maximizar para a gente ler melhor, pode ver o seguinte, o nosso header, o nosso footer, eles ocupam toda a extensão da tela e a parte central tem um tamanho limitado e fica vazia à medida que vai crescendo. Um conceito de CSS Grid muito importante é o seguinte, a gente trabalha com linhas e colunas. Aqui é bidimensional a estrutura que a gente vai fazer, ao contrário de Flexbox que é unidimensional. Aqui no CSS Grid a gente trabalha com ambos. A gente, olhando aqui mais uma vez, pode considerar o seguinte, aqui, deixa eu ver se eu pego uma ferramentinha, vou pegar essa ferramenta e tiro um print rapidinho, a gente consegue desenhar nela. Vamos considerar o seguinte, em questão de linhas, nós temos três linhas, o header, o meio e o footer. Em questão de colunas, eu acho que dá para a gente considerar que são três colunas, uma, duas e três. Entre aspas, é uma coluna vazia à esquerda e à direita e à central. Só que para o centro... Oi? Eu tenho uma dúvida que geralmente eu e muitas pessoas que quando estuda mais a parte de front fica, qual seria o tamanho ideal da coluna do meio? A gente sabe que tem resoluções de monitores hoje que estão bem avançadas, né? Pelo menos, quando eu comecei a trabalhar com informática já há um bom tempo, a maioria era 800 por 600, depois foram chegando a 1024 e hoje a gente tem monitores com uma extensão muito grande. Então, baseado na sua experiência, qual seria a maior resolução para o conteúdo do centro? A gente sabe que o reader e o footer geralmente ocupam tudo, mas o centro é uma dúvida que eu tenho e vejo que muitas outras pessoas tenham sobre como que isso pode ser planejado para crescer. Olha, vou te falar que eu acho que não tem uma resposta única, tá? Vai realmente depender do projeto. Se a gente pega, por exemplo, esse que a gente está mexendo, vamos pegar essa ferramentinha de medir aqui, essa daqui tem, por exemplo, 1080. Ao meu ver, assim, é um número até assim, que não se vê muito, 1080, né? Não tem muito o porquê. Eu acho que foi realmente quando quem estava fazendo o layout especificou, viu que dentro da intenção dele era fazer isso e deu 1080. Agora, se quiser fazer um 960, um 1200, eu acho que realmente não tem regra fixa. Ainda mais que a gente vai trabalhar com web design responsivo, então maior ou menor que esse tamanho vai ficar legal da pessoa acessar, entendeu? É uma questão mais de planejamento mesmo de convenções do projeto. Não é uma coisa que segue um padrão ou algo assim? Não, não, não. Antigamente até tinha, né? Alguns valores fixos e tudo mais, mas hoje em dia com o web design responsivo está bem livre mesmo. Então, voltando aqui com o nosso VS Code compartilhando a tela, o que a gente vai fazer dentro do que a gente falou ali de três colunas? Vai ser três colunas, então olha só, a gente deu um nomezinho, deu um espaço, o outro nome, o outro nome. Então, vamos quebrar a linha, aqui vai ser outra coisa. Aqui vamos colocar, a gente chamou aqui o main, vamos colocar aqui também, espero que não dê algum conflito por causa de nomes, Mas vamos com ele, qualquer coisa a gente muda. O terceiro, a gente chama de footer. Olha só, a primeira vista é uma coisa muito louca, né? O que que está acontecendo aqui? Vou até alinhar aqui direitinho, que acho que fica mais fácil de perceber. Olha o que a gente está fazendo, a gente está especificando o seguinte, cada linha que a gente quebrou é uma linha da grid mesmo, então vão ser três. E aqui nas colunas, é o número de vezes que a gente repete esse nome. Nas três colunas serão ocupadas pelo reader, a do meio, as três colunas vão ser ocupadas pelo main, e no footer, as três colunas vão ser ocupadas pelo footer. Aqui a gente praticamente desenhou a grid em forma de ASCII, está vendo? A primeira vista é muito estranho, mas daqui a pouco você já vai entender melhor. Para isso funcionar, o que que falta? A gente fala aqui o body vai ser um display grid. Então, uma vez estabelecido esses template areas e o display grid, ele agora já está funcionando dentro desse grid que a gente especificou. Mas aí, tem uma coisa muito interessante quando a gente usa grid template areas, que a gente consegue trabalhar só mexendo com esses nomezinhos aqui, a posição de cada área que a gente define aqui, dando um nome. Por exemplo, esse main, lembra que ele era centralizado na tela? Aonde é a terceira parte e a primeira, se a gente colocar um ponto, ele vai ficar em um espaço vazio. Então, a gente coloca um pontinho. Então, veja aqui como parece uma arte ASCII mesmo. Aqui é o reader ocupando tudo, aqui é o main que só ocupa o meio, os pontinhos não contam, e aqui é o footer ocupando tudo também. Legal, bem simples. Muito simples, né? Aqui no caso, se a gente salvar aqui, já funcionou. A gente tem o reader completo, deixa eu até maximizar aqui, o main e o footer da maneira que a gente especificou ele. Mas, a gente pode, o grid permite, que a gente especifique ainda mais as configurações do nosso grid. Tem uma propriedade chamada grid template columns, e que a gente vai especificar o que cada coluna nossa, a configuração de cada coluna nossa. Então, é que com o advento do CSS grid, surgiu uma nova unidade CSS. A gente tinha um pixel, tinha porcentagem, um AM, RAM, todas essas. Com o CSS grid, FR, que é o que significa FR? É a fração. Então, é uma fração do espaço disponível. Então, se a gente, por exemplo, coloca aqui um FR, tá? Um FR e um FR, o que a gente está fazendo? Lembra que a gente está no grid template columns. Então, a gente está configurando as nossas colunas. Um FR é uma fração do espaço disponível. Se a gente coloca três vezes um FR, a gente está falando que cada coluna vai ocupar uma fração do espaço disponível. Na prática, é como se cada uma fosse 33,333%. Entendeu? Legal. Se a gente salva e inspeciona aqui, a gente pode ver, ali ele mostra. Apesar que para se trabalhar com grid, o Firefox é até melhor que o inspetor de grid do Firefox é muito mais completo. Mas deu para ver ali pelo Chrome mesmo que ele faz aquelas linhasinhas e cada um desses tamanhos está ocupando a mesma proporção. E aí, a gente pode dar o valor que a gente quiser. Vamos supor que na do meio a gente quisesse 100 pixels, por exemplo. Se a gente salvar, ele fica pequenininho do tamanho de 100 pixels, tá vendo? A gente pode misturar unidades aqui. E a gente tem aqui um arquivo chamado variáveis, que dentre outras coisas, a gente já tem uma variável para ser usada justamente em casos como essa, que a gente tem uma especificação de uma largura total. Vamos colocar aqui um 1.200, alguma coisa assim, mas só para nível de estudos mesmo, possibilidades, depois que a gente começar a analisar melhor aqui, a gente vai ver se realmente essa largura vai ser apropriada ou não. o importante é que a gente fica com ela disponível. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar global max width. Salvando aqui, ele ficou com global max width. Aqui se a gente redimensionar, pode ver que é justamente aquele 1.200 que a gente especificou. Quando a tela está menor não deu direito para ver porque estava menor que 1.200, mas nesse caso ficou dessa maneira como a gente colocou lá. E aí tem um macetinho aqui que é o seguinte, lembrando que a gente vai trabalhar com o webdesign responsivo. E quando se trata do responsivo, comumente as coisas ficam empilhadas uma em cima da outra. Então, quando estiver abaixo desse 1.200, ele vai ficar simplesmente empilhado. E quando estiver acima, vai ficar da maneira que a gente está configurando aqui. Uma das maneiras de a gente garantir isso é colocar essa configuração que a gente está fazendo dentro de uma media carry. Então, a gente coloca uma media carry e fala que só a partir daquele ponto vai estar valendo. Aqui, a gente também tem um arquivinho de breakpoints que a gente tem alguns pontos definidos, tá? Relacionando a pergunta que você fez, esses não são tamanhos, vamos dizer assim, padrão ou tamanhos certos, entre aspas. São alguns tamanhos sugeridos. A gente já até fez um vídeo a esse respeito de como usar breakpoints da maneira certa. Estou colocando inclusive no card aí para quem estiver assistindo dar uma olhada também. Mas aqui a gente consegue trabalhar usando o SES, esse arquivo com nomes. Então, por exemplo, esse 1200 que a gente colocou lá, a gente pode chamar ele de large app. Se a gente for fazer uma media carry, o SES permite a gente aninhar aqui, a gente pode colocar o seguinte, o nome dele é large app. Então, esse mixing que a gente está fazendo aqui de breakpoint simplesmente vai ser compilado como uma sintaxe de media carry normal usando o valor de 1200. Legal. A gente poderia, por exemplo, pegar tudo isso daqui e falar que só a partir de 1200 vai valer o grid. Antes disso, não vai valer. E como o padrão dos navegadores é empilhar tudo mesmo, então ele vai ficar apropriado para o mobile. Bem simples, bem tranquilo. Dá até, se a gente quiser ser mais maroto e tudo mais, fazer o seguinte, a gente pode colocar isso tudo aqui para fora, tá? Porque o que acontece? Isso tudo aqui só vale se tiver um display grid. Então, a gente pode pôr uma definição anterior, que não vai atrapalhar em nada. Como só a partir do 1200 dá um display grid, é que isso daqui vai começar a ser interpretado. Aí a gente fica com uma media carry menorzinha, fica mais fácil de ler e as coisas continuam funcionando tranquilamente. Então, Euler, vamos fazer o seguinte, vamos começar aí a nossa estilização pelo header. Fazer assim, mais ou menos como a gente encontra aqui, deixa eu redimensionar para a gente dar uma olhada. Ele tem essa corzinha e acho que a gente dá para pegar ela mesmo. E vamos inspecionar aqui e olhar qual cor é essa. A gente pode, no nosso arquivo de variáveis, chegar aqui e criar um novo array. Deixa eu maximizar aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente ver. Chamado Project Colors. Para facilitar, não é o melhor jeito de nomear variáveis. Inclusive, está prometido para um canal um vídeo que vai explicar direitinho como nomeia. Mas vamos colocar aqui para facilitar, associado à cor orange, por exemplo. E aqui a cor que a gente quer. Vamos aproveitar que a gente já está aqui pegar esse verde que seria o green e a gente pode pegar sei lá, um green bar. Isso aqui a gente está especificando variáveis para serem usadas posteriormente. E se a gente salva aqui, nada acontece porque a gente está só especificando só de fase de definição. Isso, é uma fase de definição e isso daqui não tem saída no CSS. No nosso arquivo style, a gente tem vários loops dentro do pseudo root. Isso aqui é um loop, pegando das linguagens de programação mesmo, ele faz um loop naquilo que a gente especificou ali e a gente consegue pegar como se fosse um índice ou um valor de um array, entendeu? Então, a gente pega aqui, por exemplo, vamos repetir mais um. A gente chamou de Project Colors. O que a gente especificou? Aqui, a gente trabalhando com variáveis CSS, você já chegou a ver? Sim, já cheguei a ver. Legal. A gente simplesmente está fazendo o que então? A gente pega tudo que está aqui e cria variáveis CSS, uma para cada valor daquele array ali. Vamos dar uma olhadinha no CSS que está sendo compilado aqui dentro do BFB. Se a gente vier dentro de dist, a gente consegue abrir só para ver o que está sendo compilado aqui. Aqueles nomes que a gente deu, Orange, Green e Green Dark, ele está criando aqui a variável Color Orange, Color Green, Color Green Dark com o valor que a gente passou. A partir de agora, a gente pode usar essas cores aqui no nosso código com mais tranquilidade. E no nosso Reader, ele está essa cor, só que a gente vai usar a variável Color Orange, que é a que a gente criou. O Footer, tudo bem que ele tem duas camadas, vamos colocar assim, duas partes, mas vamos começar colocando Color Green e o Main, a gente não pegou a cor do Main. Vamos pegar aqui. De repente, essa cor pode ser até do próprio Body, né? Se a gente vier aqui em Elements, a gente pode especificar Background Core. Ah, vamos só preencher ali o nosso Array, vamos complementar com essa cor. Então, ele está aqui em Variables. Essa cor, vamos chamar de... Que cor é essa? Pastel, tá bom. Depois a gente inventa o nome melhor. E aqui a gente pode colocar Var, olhando aqui o nosso projeto. Vamos salvar. Ele já pegou aquela corzinha ali. O Main não vai ter nenhuma cor, porque como a gente pode ver aqui, é vazado aqui, ele não tem nenhuma cor, pega a sua cor de fundo. Mas por enquanto, vamos deixar esse roxinho aqui só para a gente conseguir identificar ele melhor. Quando a gente estiver trabalhando com a estilização dele, a gente tira esse roxo. Então, se a gente vier aqui no nosso Reader, a gente pode colocar que o Height dele, vamos ver aqui, 70. Tem um Height 70. Vamos colocar aqui então. Seria, no caso, 70 pixels, né? Aí dentro do ABFB, a gente tem uma funçãozinha também, que é a funçãozinha REN. O que ela faz? Ela pega um valor que a gente passa e converte para o equivalente a unidades REN. A gente simplesmente coloca aqui REN e passa 70, que o equivalente a 70 pixels ele transforma em REN. Se a gente salvar aqui, vou só te mostrar esse 70 REN se transformou aqui em 4.375 REN, entendeu? Esses 70 pixels. Então, essa função serve para a gente fazer essa conversão aí sem dificuldade nenhuma. A gente pode continuar pensando em pixels, só que na prática ele vai colocar a unidade REN para a gente. Legal que é bem organizado utilizando essa estrutura que na maioria dos desenvolvedores não tem essa organização. Tem a organização no back-int, mas a gente sabe que hoje está disponível toda essa estrutura também no front, então esse é um projeto bacana para ajudar a gente com essa organização. Eu gostei muito de ter conhecido. Com certeza. Apesar de não ter nada assim oficial, não é uma estrutura oficial essa que a gente usa, mas como são várias convenções atuando juntas, são convenções que viraram convenções não foi à toa, elas realmente ajudam bastante e usando várias delas junto pode ver que o trabalho flui muito melhor. Não tem nenhuma proibição, nenhuma restrição em elementos que são filhos de grid, grid items, também serem grids eles mesmos. É possível fazer uma grid dentro da outra. Então, esse elemento nada impede de a gente falar que o display dele vai ser grid. Assim como o Flexbox também. Quando a gente cria lá um flex container que tem os filhos, os flex items, cada flex item também pode ser um flex container. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Em grid é a mesma coisa. E aí, eu pensei em fazer isso pelo seguinte. Se a gente dá uma olhada aqui, apesar de a extensão do reader ser total, ele está contido aqui. O conteúdo dele em si é restrito. Aqui tem diversas técnicas que a gente pode usar para fazer isso. Inclusive, provavelmente a gente vai usar outra no footer porque o footer é diferenciado. Ele tem aqui essa cor mais escura, ele tem como se fosse duas camadas. A gente provavelmente vai usar outra técnica aqui. O que a gente faz? A gente colocou que ele é grid, né? A gente vai especificar o grid template columns, quer dizer, as colunas dele, global max reader. Ele só vai ter uma coluna que vai ser o equivalente ao que a gente colocou na variável que foi 1.200, se eu não me engano, né? A gente salvar aqui, nada aconteceu. Mas, ele liberou para a gente a possibilidade de fazer o seguinte. Em grid, tal como em flex box, a gente tem algumas propriedades que ajudam a gente a posicionar o conteúdo. Então, aqui no grid, a gente tem justify content, que a gente pode pôr o valor center. Ao salvar, olha o que aconteceu. Apesar dele estar completo, ele agora está centralizado naquela largura máxima que a gente fez. Vou até colocar para inspecionar para a gente ver direitinho aqui, olha lá. Pode ver que em determinadas relações menores, ele deu uma escapada, né? Então, acho que pode a gente fazer tal como fez ali no grid principal. A gente faz um breakpoint aqui e usa o large app, que é o que a gente tinha especificado. E só a partir disso, ele vai receber o grid para influenciar aqui as demais, né? Se a gente salvar, vou até ativar o modo aqui de mobile para ficar mais fácil da gente ficar redimensionando. Ele aqui menorzinho, pode ver que ele não escapa nada. Só que, a partir do momento que ele fica maior, ele fica contido. a partir daqui de 1200 pixels. Acho que para o reader, apesar de ter esses elementos internos, mas a aparência do reader em si, acho que por enquanto a gente pode ficar por aqui e passar para o footer. Aqui no footer, eu acho que dá para a gente usar uma técnica diferente, inclusive colocando um display flex para ele. Vamos trabalhar com flex. Como a gente comentou no início, não tem importância nenhuma a gente trabalhar tanto com CSS grid quanto com flex ao mesmo tempo. Pelo contrário, desejável que isso aconteça. E aí, na própria estrutura HTML, aqui no nosso index, a gente vai complementar ele, porque como a gente viu aqui, ele tem duas camadas, uma superior, que tem algumas informações, e a de baixo, que é o copyright. Vamos colocar um filho dele que vai ser uma section, vai ser uma seção do footer. O nome que a gente vai dar é dentro dessa convenção bem que eu havia comentado com você. Dentro dessa convenção, o que acontece? Os elementos que são filhos, para serem identificados melhor, eles recebem a convenção do seguinte, você repete aqui o nome, lfooter, aí você dá dois underlines e o nome que você quer. Vamos chamar, por exemplo, de info, alguma coisa assim, que é aquela parte mais clara. Aqui a gente pode fazer uma outra section, e aqui o nome da classe, a gente coloca lfooter e o outro nome que a gente vai dar. Por exemplo, a gente pode chamar de copyright. Dentro dessa convenção bem, a gente tem um elemento, um componente, um layout, os elementos filhos dele, smc__, à primeira vista, só de a gente olhar, tanto se a gente olhar no HTML, quanto se olhar no CSS, a gente já começa a interpretar, a inferir qual é a hierarquia da coisa. Por exemplo, a gente vai abrir aqui o lfooter. Visualmente, fica muito melhor de visualizar. Exatamente. Exatamente. Porque dá um nome qualquer igual o que muita gente está acostumada. Sim, exatamente. Então aqui, por exemplo, no CSS, uma das coisas que ele permite é aninhamento de regras. Aqui, a gente pode escrever lfooter e aqui a gente chamou info, a gente poderia fazer aqui fora, desse jeito. Só que uma coisa bem legal é que o CSS nativamente tem uma integração com essa convenção de nomenclatura bem. Então se a gente usa aquele e comercial, que é o repetidor do elemento, e coloca dois underline e info, ele já vai entender perfeitamente que a gente está falando do lfooter underline underline info. Então a gente consegue colocar aninhado e chamando dos nomes que a gente deu aqui para fazer um código bem mais centrado e mais enxuto. Só para a gente testar, vamos fazer aqui o negócio de background, vamos colocar um background aqui, uma cor bem chamativa aqui, background color. Então a gente chama de info e copyright. Deixa eu só fechar aqui para ter acesso ao index, aqui vamos colocar info e vamos colocar copyright. Vamos salvar todo mundo aqui e está aí, info e copyright dentro do footer, pegando as cores certinho. Aí no caso, a gente está trabalhando com flex, como a gente consegue ver aqui, é um em cima do outro. Então, o que a gente faz? flex direction, column, ao salvar, um fica em cima do outro, dentro do próprio footer. esse background que a gente deu para o footer em si, na verdade, é para o info. A outra cor que a gente tinha colocado é o green dark. Se a gente salvar, a gente já começa a ter uma estrutura que lembra esse footer. Entendi, bem simples, bem tranquilo. De repente, aliás, esse próprio green, ele pode continuar lá em cima, porque acho que não vai fazer diferença, apesar de ocupar mesmo, o footer inteiro com essa cor e só esse carinho escuro. Vamos ver aqui a altura desse que a gente chamou de info, que é o clarinho. vamos pôr 200 de altura, vai, 195, por que não 200? Usando aquela nossa funçãozinha, só que é a partir daquele nosso breakpoint. O bom é que a gente pode aninhar, inclusive, a media carry. Alguns não gostam muito porque acaba acontecendo uma certa repetição disso daqui. Vamos supor, à medida que vai crescendo na estrutura, a gente vai repetindo isso daqui em vários pontos. Só que qual é a grande vantagem disso? Fica tudo concentrado num elemento só. Quando você tem uma visão topográfica, você fala assim, ah, eu vou mexer aqui nesse info. Tudo que vai acontecer com esse info, você já sabe aqui dentro. Quando você coloca isso daqui fora, dependendo do tamanho desse arquivo, você tem que ficar rolando pra baixo, rolando pra cima, mas cadê a definição? Exatamente. Entendeu? Isso daqui, você quer mexer no info, tudo tá aqui. Aí você fecha, você quer mexer no copyright, toda a definição tá aqui. Isso facilita bastante a manutenção. Mais, que mais. Vamos salvar. Pode ver que ele ficou pequenininho. Deixa eu habilitar aqui, tirar um pouquinho de zoom aqui, que aí a gente consegue emular um 1200 aqui, sem ter que ficar maximizando a janela em si, tá? Aqui, antes de 1200, fica tudo em cima do outro, como é o padrão dos browsers. E a partir disso, começa a valer aquelas nossas definições. Aqui, é o que a gente chamou de copyright, ele tem uma altura de 75, é isso? Que a gente já sabe que é no breakpoint também. E o nosso height vai ser 75. olhando o nosso projeto, tá aí. Pegando o gancho ainda daquela pergunta que você fez, que se teria um padrão aqui pra centralização, muitas pessoas também ficam com a dúvida de qual é o mínimo que a gente deve desenvolver quando trabalha webdesign responsivo. Até não muito tempo atrás, era 320, tá? 320 pixels. Era o mínimo que a gente deveria se preocupar. Hoje em dia, parece que já tá quase consolidado que já podemos ir no 360, tá? Em função aí do avanço aí da tecnologia dos aparelhos, etc. 360 é o mínimo. Abaixo, não é preciso se preocupar. Alguns estão dizendo até 375. Legal, isso aí era uma dúvida minha também. Porque realmente, abaixo de determinado tamanho, você, a depender de como é o componente, é muito complicado de trabalhar com ele, de fazer um planejamento pra que ele não perca o que ele tem a oferecer ao visitante. Felizmente, aí com o tempo, esse tamanho mínimo está aumentando. Alguns dizem 375. Vamos ficar por enquanto com 360, assim, por via das dúvidas? Até isso ficar consolidado mesmo? Quem estiver assistindo ao vídeo aí, pode avisar pro seu cliente que é 360, hein? Aqui a gente pode também, tal como fez com o Reader, né? Fazer o próprio conteúdo ficar centralizadinho, né? Então, aqui o que a gente poderia fazer? Dentro de cada um desses, a gente poderia ter um elemento filho, sei lá, vou colocar uma dívida aqui, tá? Vamos supor, uma classe, seria o conteúdo do elemento info. E esse conteúdo a gente limitaria. Você está entendendo? Entendi. Aqui a gente teria que ter a mesma coisa, né? Usar a mesma técnica. Aqui um content, aqui um content, e aqui dentro no próprio footer, acabaria que a gente repetiria, né? Aqui info content a gente limitaria com maxreaders, e info content a gente limitaria com maxreaders. A gente pode economizar isso chamando eles com a mesma classe. Aqui eu vou pegar. Ele está dentro de lfooter, tá? Seguindo a convenção lá do bem. Ele ser chamado, por exemplo, de content. E aí no nosso footer, o nosso filho content, tem um maxwidth daquela nossa variável. Ainda não funcionou. Por quê? Se a gente inspecionar o código, deu certo, ele está sendo limitado, tá vendo? Mas o que acontece? A gente tem que falar que ele é centralizado. Então ele tem o margem acima e abaixo, zero, e a esquerda e direito, alto. Lembrando que a gente tem que pôr isso, que só vai começar a valer dentro daquele nosso breakpoint, e aí sim. Visualmente ficou exatamente a mesma coisa que o reader, só usamos uma técnica um pouco diferente em função das próprias características aí do footer. Então, depois disso, acho que a gente pode passar para o main. Vou até recolher aqui o footer, vou recolher o reader, para a gente se concentrar no main. Como a gente viu, ele tem duas partes ali, duas divisões, né? O meu conteúdo principal e a outra é a parte de busca, filtros, etc. Então, vai ter uma seção aqui dentro, uma section, né? E a gente pode chamar de, por exemplo, lcontin. Vai. Aqui uma peculiaridade, tanto para componentes, tanto para layouts, tem aquela convenção bem, que quando é filho direto, a gente coloca um underline, underline. Quando não tem isso, significa que, apesar de ser um filho direto, ele não necessariamente tem uma relação direta. Isso aqui, falando genericamente, tá? Nesse caso em especial, não teria problema nenhum ser element e content. Vamos só usar aqui dessa forma para dar uma variadinha de nomenclatura, de técnicas e ficar um pouquinho mais rico. Mas, em projetos do mundo real, é bom fixar aí uma ou outra coisa para manter uma padronização melhor. Mesmo nesses casos oficiais, inevitavelmente, vai acontecer de você ter que usar ambos. Não tem jeito. E aí, semanticamente, eu acredito que isso daqui seja um elemento à parte, seja um aside. Então, eu acho que a gente pode vir aqui, colocar um aside e chamar de L-Aside. Aí ficou uma seção e o aside. Vamos até escrever aqui content e aside. A gente agora vai criar esses dois caras. Então, vamos na nossa estrutura criar aqui content, L-Content e a gente vai criar também o aside. Lembrando que a gente também vai ter aqui no nosso style e importar esses caras. Vamos fazer duas cópias. Vou fazer o content e o aside. Só para a gente ver se funcionou, vamos colocar aqui aquele background aqui esquisitíssimo. Vamos definir uma cor qualquer para um, uma cor qualquer para o outro. Isso é legal só para ver se está compilando direitinho. E legal, pegou os elementos, está importando. Um está amarelo e o outro está esse rosinha, claro. Está funcionando direitinho. Então, passando aqui para o nosso main, ele também será um grid. Então, display grid. Vamos trabalhar também com as áreas. Aqui para o content, vamos falar que sua grid area, o nome que a gente vai dar, pode ser content mesmo. E para o nosso aside, a nossa grid area vai ser aside. E aí, efetivamente, a gente pode começar a trabalhar com grid template areas. Vamos especificar o seguinte, ó, essa configuração aqui, o que ela está dizendo? A gente vai ter à esquerda, o aside, e à direita, o content. É exatamente o que aconteceu. Mas, a gente quer especificar melhor a maneira como se o se dá. A gente vem no nosso grid template columns, que é a definição das colunas. Vamos ver aqui quanto é o tamanho. 250, vai, 250. A nossa primeira coluna vai ter 250, e quanto que vai ter a segunda? Todo o espaço restante. Um FR. Pode ver que o aside ficou 250, e todo o espaço restante foi dedicado ao content. É até, as primeiras vezes que a gente vê, é até complicado, porque é tão fácil que às vezes você fala assim, poxa, mas como é que esse negócio funcionou? Exatamente. Você desenha com a ASC o negócio, configura o tamanho e o negócio já funciona. Legal demais. Acho que seria conveniente se a gente tivesse uma configuração de rows também, porque se a gente der uma olhada aqui, ele não pega todo o tamanho. O aside, ele para por aqui e continua o content. Se a gente não faz uma definição de rows, por exemplo, eu vou no content aqui, tá? Eu vou colocar um monte de conteúdo. Na mesma proporção que um cresce, o outro cresce, tá vendo? E aí chega uma hora em que o nosso aside não vai poder mais crescer segundo o layout idealizado. Da mesma forma que a gente pode fazer grid template columns, a gente também pode fazer grid template rows. E aí funciona da mesma forma. Se a gente colocasse, por exemplo, um fr e um fr, o que a gente tá falando? Na definição das linhas, cada linha vai ocupar metade. mas tem uma outra coisa que a gente pode usar que eu acho que é mais eficiente, que é uma função chamada minmax, tá? Isso é novidade também no CSS, que simplesmente a gente passa um valor mínimo e um valor máximo. Isso é até um macete que a gente pode usar que é o seguinte, o valor mínimo que a gente quer é zero e o máximo é alto. Ele vai ajustar o tamanho do conteúdo. Exatamente. Mas tem uma outra coisa também. Segundo a gente consegue ver aqui, tem uma hora que ele vai parar. E essa configuração de rows atende melhor se a gente fizer o seguinte, um pontinho aqui. Porque o que acontece? O aside, segundo a nossa configuração, vai ficar do tamanho do conteúdo e abaixo disso nada. E aí, o que acontece? O nosso side referência não tem a parte mobile, só que o nosso vai ter. Então, isso facilita também nessa parte. Aqui, por exemplo, se a gente colocar um tamanho menor, ele continua com a nossa definição. Mas, a gente quer que isso aconteça somente depois do breakpoint. A gente coloca aqui o nosso break. Ok. Então, aqui vem o content e o aside. Mas, veja bem, imaginando aqui um layout mobile, assim, funcionaria, ficaria ok. Primeiro viria o conteúdo e depois viria o aside, que são esses controles aqui. Mas, pensando num cenário mais real, de repente, fosse mais interessante que primeiro viesse os controles e depois o conteúdo. Se fosse, se a gente tivesse usando flexbox, a gente poderia mexer com a propriedade order. Só que, como não é o caso, antes de bater esse breakpoint, a gente pode um grid template e o que vai estar especificado aqui? Vai ser somente uma coluna com o aside e abaixo disso vai vir o nosso content. Quando a gente salva aqui, ah, não funcionou ainda pelo seguinte, até então, antes dessa definição, o nosso display grid estava somente depois do breakpoint. Como agora a gente também está usando o grid antes, vamos tirar daqui, jogar pra cá e aí, ao salvar, troca-se o aside com o content. Então, vem dessa maneira e quando bate o nosso breakpoint, ele já troca conforme as instruções do grid template areas. Aqui, só pensando num cenário futuro, apesar de que hoje iremos fazer somente essa página, mas pensando num cenário futuro, olha o que daria pra fazer. A gente pode pegar, fazer uma convenção, por exemplo, no body pode ter uma classe especial, vamos colocar, por exemplo, space single e aí se a gente coloca um e comercial aqui, a gente está repetindo o element. a gente vai fazer uma regra pra quando essa classe preceder o element. Como o element é o primeiro filho de body, a gente está falando assim, quando houver uma classe, essa classe em body, alguma coisa vai acontecer. O que a gente pode fazer aqui? Grid template areas, que vai abordar o content e o aside. E aí, pra completar essa configuração que a gente está dando, grid template columns, que ficaria 1fr e o 250. Perceba que é exatamente o contrário daqui. Aqui é 250fr, aqui é 1fr, 250. Aqui, pelo próprio DevTools, a gente consegue injetar ela rapidinho só pra testar. Então, space single, ele faz essa troca. Desculpa, aqui não é repeat, aqui é rem. Aqui, agora sim. Se o body tiver essa classe, o content vai ficar à esquerda, se não tiver a direita. Isso já pensando assim, nas outras páginas, etc. Hoje a gente não vai usar muito isso no vídeo, só que já podemos até deixar aí, que já fica pronto pra eventuais upgrades. Então, escolhendo aqui um que é mais tranquilo pra gente trabalhar, que é o aside, vamos aqui nele e vamos começar a dar as nossas estilizações. Pra começar, o background dele não é esse. A gente pode colocar que é um background branco, tá? E já vamos trabalhar também com o padding, né? Pra não ficar aquele conteúdo grudado. Temos aqui uma variável, se a gente der uma olhada no nosso arquivo, que ele define um tamanho base pra gente trabalhar com todos os tamanhos do site. É interessante você ter isso, tecnicamente, isso é chamado de tamanho de módulo. Então, a gente especificou, isso daqui é meio que arbitrário, vai aí do seu projeto. No BFB, temos um 30 aqui, só pra ter um valor mesmo. Quando a gente tem esse valor de módulo, muitas coisas que a gente defende, tamanhos, proporções, dimensões, a gente pode fazer baseado nisso. Então, por exemplo, aqui a gente pode falar que o nosso padding tem o tamanho desse módulo. Se a gente salvar aqui, o nosso aside já começa a tomar uma forma com paddingzinho. A gente viu ali também que ele tem border radius, e a gente tem aqui também, se a gente olhar aqui nas variáveis, a gente tem um border radiuszinho aqui. Acho que a gente pode pôr um 10 aqui, uma coisa um pouco mais evidente. Então, a gente pode colocar que o border radius é justamente o global radius. Só dar uma organizada aqui, salvar. E aqui, ficou um pouco estranho, deixa eu colocar o 100% aqui, porque no momento a gente está com aquele roxo lá, né? Vamos tirar aquele roxo. Aqui, Rebecca Purple some, e aí já fica a corzinha em si. E aí, para a coisa não ficar tão grudadinha assim, o que a gente pode fazer? A gente pega na nossa grid principal, que está lá em elements, e tem uma propriedade de grid que é muito interessante também, que a gente consegue dar um espacinho entre os elementos de grid. O nome dela é grid gap. Então, se a gente escrever assim, grid gap, a gente pode pôr o valor que quiser, e ele vai dar esse espacinho. Só que, a gente também consegue trabalhar só com colunas ou linhas. Então, no caso, a gente quer trabalhar só na parte de linhas. Então, a gente pode dar um grid row gap. E aí, no caso, a gente pode usar exatamente aquele mesmo tamanho de módulo, que seria o global model size. Se a gente dar uma olhada, ele deu esse espacinho de gap aqui, tá vendo? Ele separou. Se a gente aumentar, ele não está mais grudado. Então, vamos começar a ver aqui a parte de mobile em si. Vou tirar um pouquinho de zoom. Como planejado, a side vem primeiro e conta de depois. Só que, claro, como é possível a gente ver aqui, é muito extenso. Não daria para a pessoa ver tudo isso e só depois chegar aos restaurantes em si. Então, acho que uma solução, não sei se é a mais eficiente, mas uma rapidinha aqui para a gente trabalhar, seria o seguinte. Aqui a gente tem o nosso aside e a gente pode colocar que ele tem um max height de 200, por exemplo. Com o overflow alto, caso ele passe desse valor, se a altura dele for maior que 200, ele coloca uma barrinha de olhagem. Isso, a gente vai ficar com ele no mobile e quando atingir o nosso breakpoint, a gente pode cancelar esse max height, que aí realmente a gente pode ter ele tão extenso quanto isso daqui. Aqui, de repente, colocar também um margin bottom, só para ele não ficar tão grudado, a gente pode pôr também o global, o model size. e quando se tratar do breakpoint, a gente pode até copiar aqui, a gente coloca que o margin bottom é o especificado, o inherit, o que ele herdou do seu elemento. Só organizar aqui em ordem alfabética, vamos salvar aqui, que aí a gente já tem meio que isso funcionando. Vou dar um zoom aqui e alterar o conteúdo do aside só para a gente ver na prática. A altura máxima dele é 200, caso passe, ele coloca uma barrinha de rolagem. E aí, para não ficar só esse textinho aqui no nosso aside, já vamos começar a fazer os componentes propriamente ditos que a gente vai dando um visual mais próximo do resultado final. Dentre as várias possibilidades de se fazer isso daqui semanticamente, uma delas seria o seguinte. Primeiramente, vamos criar aqui o nosso elemento. Vamos chamá-lo de filtro, porque cada um desses daqui é como se fosse um filtro que a pessoa vai clicar para alterar aqui as opções. Então, aqui na nossa parte de componentes, dessa vez é a pastinha de componentes, vamos criar um CFilter. Lembrando, esse C dentro daqueles namespaces significa um componente. Aqui a gente coloca Filter, vamos só colocar uma cor qualquer aqui para a gente testar se ele está pegando mesmo e no nosso HTML um CFilter. Vamos começar com qualquer elemento, mas a gente vai aprimorar a semântica daqui a pouco. e ok, a gente falou que esse CFilter teria um background vermelho e está funcionando direitinho. Entretanto, para se chegar a esse exato visual aqui, no caso, eu pensei que cada um seria da seguinte maneira. Deixa eu tirar aqui a nossa ferramentinha. Esse, isso seria um Filter, isso seria um Filter e assim por diante. Ele seria composto pelo seu titulozinho e as opções ali. Bem na linha de componentes mesmo. Bem na linha de componentes que facilita bastante para a gente ter os componentes aí na manga e depois montar as páginas fazendo essa associação entre os componentes, fazendo essa composição. Eu acredito que não teria problema, não feriria a semântica se a gente colocasse aqui FieldSet, porque isso vai nos possibilitar trabalhar com o Legend, que seria justamente o nome que a gente dá a isso. Então, aqui, vamos colocar aqui um nome. A classe dele pode ser CFilter Legend. Aqui, a gente já pode dar um nome. Por exemplo, forma de pagamento. Pode ser até na mesma linha que não faz diferença, tá? Apesar que a tela dividida fica um pouquinho ruim de ver, mas ele tá aqui o elemento. E aqui seria um label. Um label porque a gente consegue clicar no próprio nomezinho e ele faz a ação que a gente quer. Você já vai ver daqui a pouquinho. Então, esse label, ele pode ter aqui uma classe. Seria exatamente um item, né? Desse elemento que a gente tá fazendo. Então, é um FilterItem. E aí, finalmente, vem o nosso Input. Aqui vai ser um Checkbox. Pensando já num formulário, oficialmente ele teria um nome, né? Apesar de que aqui não precisaria. E um ID justamente pra esse For. A gente tem que casar aqui o mesmo ID e o For pra ele funcionar. Só pra gente fazer um teste aqui. Vamos colocar só o A. Claro que em cenários do mundo real coloca um nome um pouquinho mais descritivo. só pra dar aqui o que realmente significa com o Input. Eu acho que a gente pode até envolver ele aqui num spam em que ele teria uma classe CFilter Check, que isso vai facilitar pra gente trabalhar com ele depois, envolver ele com mais uma classe à disposição e talvez aqui um wrapper uma espécie de wrapper pra opção em si. Vamos supor que uma opção de forma de pagamento de dinheiro seria Filter Label. Vou maximizar o editor aqui pra dar uma ideia geral porque divididinho vai ter ficado um pouco confuso mas a estrutura é essa. Aqui um Field Set que seria formas de pagamento e aí teria seus vários itens tanto que pra repetir por exemplo a gente pode pegar aqui e colocar o próximo e aí por exemplo cartão sei lá pra isso aparecer lógico que o id aqui e o for tem que ser outro mas eles tem que coincidir pra cada uma das opções salvando aqui a gente já consegue ver alguma coisa aqui eu vou trocar de mobile para desktop ainda dentro desse quadradinho que a gente consegue interagir aí vem a real utilidade do label for e de especificar o id quando a gente clica no próprio nome ele consegue interagir com o checkbox não precisa de clicar exatamente aqui dentro dele e outra dica é justamente o label ele envolve o próprio elemento do formulário isso daí é bastante comum a gente ver o label como irmão do elemento do formulário mas é mais interessante que ele envolva ele seja um wrapper para o elemento do formulário sim é interessante que ele envolva dependendo da técnica visual que você vai usar por exemplo eu já vi alguns casos de inputs que usam material para dar o seu visual eles não necessariamente são assim eles costumam ser irmãos mesmo que tem uma liberdade na área da estilização mas se a gente realmente tiver como requisito do projeto com HTML mais semântico e até mesmo acessibilidade eu recomendo que o label envolva o campo do formulário e aí chegou a hora da gente estilizar esse cara para ele ficar mais ou menos como aqui a primeira coisa não preciso desse background aqui ele não vai ter borda e não vai ter pad vamos salvar só para ver no caso ele vai ser um display flex e o direction dele vai ser column porque os elementos ficam uns abaixo dos outros a gente tem o filho que a gente criou lá que é o legend que é um titulozinho ali né forma de pagamento que ele tem um border bottom de um pixel solid e aí ele é um cinzinho né vamos ver se a gente consegue descobrir que cor é essa 737373 vamos adicionar lá no nosso arrayzinho de cores e aí a gente pode chamar ele aqui color gray ele vai ser um display line block uma margenzinha para ele não ficar tão grudado ali no pessoal margem bottom a questão do módulo é legal pelo seguinte por exemplo a gente coloca aqui o que a gente quer e a gente trabalha em cima desse tamanho de módulo então por exemplo eu quero que a margem bottom dele seja meio módulo a gente consegue fazer esse tipo de cálculo aqui dentro do CESA entendeu agora entre porcentagem isso aí tomando esse tamanho de módulo por base e colocando dividido multiplicado coisas assim o layout em si ele fica mais consistente porque um tamanho de base só foi usado para montar tudo visualmente ele fica mais interessante acho que um paddingzinho também e se a gente for parar para ver ele tem um width de 100% porque ele ocupa tudo aquilo lá vamos salvar aqui e aqui ele ficou desse jeito um pouco estranho só que se a gente crescer ele aqui ele fica bem parecidinho já com o que a gente consegue encontrar claro que não terminou vamos continuar no seguinte aqui a gente tem que o item é interessante que ele tem margem bottom sei lá 10 pixels alguma coisa seguinte aí pode ver vou até dar o zoom aqui de novo deixa eu tirar para dar para ver a diferença aqui é 100 e aqui é com então a gente já deu uma diferencinha e aqui tem um truquezinho muito legal que é o seguinte se a gente inspecionar aqui todos eles tem seu margem bottom certo só que o último quando a gente olha para o layout se o último também tiver ele vai ter um espacinho a mais do que deveria porque como não tem ninguém ele é o último cara quando ele chega aqui ele dá esse espaço um pouco inconveniente tá vendo então em css o que a gente consegue fazer a gente quer aplicar essa regra aí a gente o comercial só para repetir esse cara aqui tá a gente vai aplicar essa regra só quando não for o último cara last child então ele vai aplicar isso em todo mundo menos no último olha lá tá vendo aquele laranjinho ao margem tá vendo o último não tem outro macete bacana esse aqui é muito legal então acredito que já esteja aqui bem parecido do que realmente é de repente aqui parece que é um cinza um pouco mais clarinho talvez o tamanho de texto menor só que sinceramente talvez esteja até melhor desse jeito e aí acho que a gente pode usar uma técnica parecida com isso daqui ó no próprio filter porque como a gente vai ter vários aqui entendeu a gente vai dar uma margem aqui global model size menos para o último por exemplo vamos voltar aqui no html vou maximizar para ficar mais interessante da gente visualizar isso daqui por exemplo vamos criar mais um vou copiar esse cara e aqui vamos sei lá tipo de entrega tipo de entrega e aqui o primeiro vai ser delivery e o segundo vai ser retirado lembrando que no cenário do mundo real a gente tem que igualar aqui como já tem um A e um B vamos pôr um C e um D ele criou dentro daquela nossa limitação do tamanho o que a gente colocou tirando um pouquinho o zoom só para a gente ver aqui lado a lado tá aí deixa eu voltar para o mobile aqui para a gente ver quando tiver pequenininho o cara vai enxergar independente de quantas opções aqui ele vai ver algumas primeiro e saber que tem mais e rolar para fazer a sua escolha no momento que ele estiver no desktop vai ficar à esquerda tal como aqui então pessoal aqui é só a questão de repetir com todas as opções que tem aqui depois a gente pode até copiar e colar mais alguma coisa mas a estrutura é essa daqui com esses poucos já deu para ver que está funcionando ele já respeita aquilo que a gente colocou e aí é só caso de colocar mais opções conforme seja aí a página em questão do site delivery então no próprio content acho que já dá para a gente começar a passar aqui para o próprio card do restaurante em si pensando aqui vamos fazer aquela nossa divisão também só para a gente fazer um pequeno planejamento antes né então aqui eu pensei no seguinte a gente pode trabalhar com flex também como se trata de um componente menor dentro desse card aqui seria uma divisão que seria para o próprio logo aqui seria uma outra divisão que seriam as informações e aqui as interações e demais informações que aí se a gente coloca esse cara aqui como flexbox a gente vai ter esses três flex items dentro em que poderemos trabalhar aí manipulando a sua posição no mobile e fazendo ele ficar assim quando chegar no desktop é bom você mostrar que eu creio que seja uma dúvida de vários desenvolvedores como que divide cada área de um card ou de um conteúdo de qualquer melhor forma é na prática com o tempo com a experiência a gente acaba chegando num meio termo interessante mas não tem uma regra fixa não tem um certo e um errado com o tempo de codificação meio que encontrando padrões e lembrando de projetos anteriores feitos e chegando a meio termos interessantes mas é uma questão de prática mas é uma questão de prática entendeu porque também não seria errado fazer mais ou menos divisões aqui depende do resultado que você quer alcançar entendeu e também é muito comum a gente por exemplo a gente está fazendo esse planejamento anterior mas vai chegar lá na hora a gente vê nossa mas acho que aqui então precisaria de uma outra divisão para um posicionamento mais refinado e tudo mais legal é comum de acontecer entendeu aqui a gente está fazendo um planejamento preliminar para tentar encontrar mas se a gente precisar rever isso não tem problema nenhum também não e aí por exemplo aqui dentro a gente poderia aqui seria um componente que abarcaria ícones aqui título e na verdade isso daqui restaurante barma armitex ele lembra mais tipo assim umas tags de repente a gente pode fazer umas tagzinhas aqui ao invés de um texto corrido inclusive eu ia sugerir o seguinte também isso daqui aceita o cupom não parece muito mais que um outro ícone aqui porque isso aqui são as características o delivery entrega o tempo médio tirado o aceita o cupom parece que faz parte desse grupo ao invés de ficar afastado verdade às vezes é só algo para chamar visualmente atenção o cupom algo assim eu estudaria para seguir a mesma linha se for pensar sendo que a gente de repente pode pôr uma corzinha diferenciada nele aqui também alguma coisa assim outra sugestão que eu ia dar de melhoria também é que aqui eu acho muito confuso esse trecho porque o status de aberto parece um botão junto com ver o cardápio vamos abrir no próprio site aqui os dois tem o mesmo visual só que você não sabe direito se o aberto é para clicar ver cardápio é quando você vem para interagir você sabe do que se trata agora visualmente está muito próximo o visual disso daqui eu acho que está mais confundindo que ajudando verdade está o mesmo botão né é parece que é o mesmo botão parece que o aberto vai ter algum exatamente aí de repente a gente pode fazer o seguinte tem alguns aplicativos alguns sites desse mesmo tipo né de delivery que a gente então nem precisaria colocar esse aberto a gente não teria ele aqui porque quando aparecer o card significa que está aberto e aí o que tiver fechado a gente põe uma estilização especial que vai deixar claro que ele está fechado ao invés de ter que identificar com o label uma transparência algo assim é uma coisa do tipo entendeu legal que aí na lista todos os que não tiveram isso daqui vai ficar claro que está aberto entendeu acho que fica mais interessante faz mais sentido né faz mais sentido mais interessante que esses labelzinhos aqui esses identificadores que estão confundindo com os outros tipos de interação então vamos fazer o seguinte vamos aqui aos nossos componentes vamos chamar de card tá card se no projeto tiver outros tipos de cards a gente poderia por exemplo chamar de ccard restaurant ou ccard place alguma coisa do tipo e pra não confundir com os outros como nessa nossa experiência que a gente só vai ter esse tipo de card vamos chamar de ccard até pela abreviação e vamos seguir assim então aqui no arquivo criado ccard vamos criar aqui o nosso componente aquele background aqui pra gente só testar se ele está funcionando e claro o nosso style puxar esse componente ccard aqui no nosso html vamos recolher o site e no próprio content que é o nosso conteúdo principal ele vai ser um article porque é um elemento que pode ser considerado sozinho dentro da página ccard e aí está ccard funcionando vamos só fechar algumas abas aqui pra facilitar e está funcionando direitinho acho até que podemos tirar esse amarelo que colocamos no nosso elemento ad content então vamos abrir tirar o amarelo aqui e aí ele vai ficar só a corzinha do próprio body mesmo que a gente chamou de pastel e aí vamos fazer o seguinte ele fica muito encostado vamos colocar o 100% aqui diminuir de novo que o 100% não vai dar pra ver direito mas ele está encostado aqui o que a gente faz no nosso grid aqui do lman a gente pode fazer depois que ele bateu o nosso point a gente coloca um gap grid gap e o nosso tamanho de módulo ao salvar ele então no nosso ccard temos aí um background branco ele tem um border radios vamos colocar também o nosso global radios o display dele vai ser flex porque a gente vai trabalhar bastante com flex ali dentro pra começar como é mobile vai ser column e como a gente deve especificar um tamanho pra ele vamos colocar um overflow rhythm caso alguma coisa extrapole ele não aparece porque é interessante que todos tem o mesmo tamanho um padding que é o nosso módulo que a gente tá usando durante todo o projeto e por enquanto acho que é isso vamos no nosso html naquela divisão que a gente tinha planejado ali visualmente né pra começar a gente tem aquela imagem que é o ccard image podemos colocar um placeholder qualquer vou até maximizar aqui pra ficar mais tranquilo de ver ou melhor vou quebrar aqui nas propriedades que também vai dar pra gente ver legal o tamanho lá vamos ver qual que é se a gente olhar no site é 160 mas vamos simular o seguinte como não necessariamente pode ser que envia o tamanho certinho vamos simular que eles podem ter dado um tamanho maior por exemplo 200 e 200 e via CSS a gente limita esse tamanho apesar de que não é sempre bom no próprio HTML width height corresponder a imagem mas a gente sabe que na prática nem sempre o cliente manda certinho então o alt aqui vamos colocar estabelecimento ou restaurante aqui um alt qualquer só pra ilustrar aqui mesmo salvando aqui só pra dar uma olhadinha apareceu a nossa imagem depois dentro daquela nossa divisão teria uma outra área vamos chamar de conteúdo que é o conteúdo principal ali e só pra já demarcar vamos chamar uma aqui de Ccard e Call to Action o CTA que seria justamente algumas das coisas que o pessoal pode fazer ali aí se a gente olhar aqui como se fossem duas divisões uma que a gente tinha olhado pro título e que a gente vai fazer como tags aqui e a outra as informações com ícones então dentro do próprio content vamos colocar aqui Ccard sei lá uma identificação do restaurante né sei lá identification e aqui sei lá aqueles ícones Ccard info tá bom dentro do identification a gente vai ter o nome do lugar e aqui vai ter uma tag por exemplo o h1 apesar de ser um pouco controverso o uso de vários h1 não é necessariamente errado porque ele está dentro de um article então como o article é um elemento autocontido dentro da página não está errado tecnicamente falando vários h1 mas algumas pessoas não gostam muito se essa página tivesse um título com h1 cada um deles seria um h2 e assim por diante mas não vai fazer visualmente tanta diferença então secado name depois a gente faz a parada das tags e aí seria aqui nesse info a parte dos ícones só que eu acredito que esses próprios ícones possam ser componentes a parte nessa página que a gente está fazendo em especial eles não aparecem em nenhum outro lugar mas pensando num site como um todo eles têm todo o jeitão de serem um componente pode ser usado em locais diferentes de um site então acho que convém a gente criar componentes a parte para eles ao invés de ser vinculado aqui com underline e underline e igualmente aqui como a gente vai transformar em tags eu acho que vale a pena criar também um componente de tag para ficar mais tranquilo de a gente usar aqui mesmo não usando em outro lugar fica muito mais bem estruturado fica mais organizado separadamente do card em si vamos pegar um nome aqui tá bom esse daqui ou churrasquinho qual que o seu preferir qualquer um dos dois só para a gente já ir começando a ver ok interessante tá dentro do esperado pelo seguinte por enquanto o nosso flex tá column então tá sendo um embaixo do outro aí aí teria as nossas tags que a gente já vai fazer o componente aqui daqui a pouco então vamos fazer o seguinte já vamos fazer essas tags no componente c tag ou melhor vamos colocar c tags que eu acho que semanticamente isso não fica errado se for uma lista uma lista não ordenhada com várias tags né então vamos chamar de c tags só para testar vamos colocar uma corzinha e chamar ele no nosso estilo principal aqui então no nosso html vai ficar logo abaixo do título né então vai ser aqui um c tags que vai ser um item né então cada item aqui vai ser um c tags item certo certo e a gente pode colocar aqui também um c opa c tags link aqui aqui vai ser o link e tal quando a pessoa estiver navegando aqui nem tem essa opção não mas é muito interessante por exemplo se eu clicar em restaurante ele vai mostrar todos os restaurantes barra tags é um plus aí de usabilidade com certeza vou colocar aqui churrasco mais um aqui bebida suco e tal a gente salvando aqui só para dar uma olhada já tem a nossa estruturazinha deixa eu ver se o zoom aqui consegue pegar não fica no fica no mobile ainda isso eu recolhi fica muito pequeno vamos trabalhar aqui com o zoom depois a gente vê o resultado final não prejudica tanto a ver se não vai então tá temos a nossa lista crua e aí já podemos preparar ah só salvar aqui ok ficou roxinho vamos tirar de uma vez e aqui a nossa estrutura seria o item e o link então o c tags em si que é o ul que a gente está usando ele não vai ter padding padding 0 e margem 0 por padrão os browsers colocam margens e padding a gente está tirando isso também a gente não vai querer as bolinhas list style type none só para a gente ver como está ficando vamos salvar aqui legal já está ficando uma listinha mais interessante e se a gente colocar um display flex como por padrão flex 0 ele já vai ficar ali uma coisa interessante é um flex wrap wrap pelo seguinte se tiver muitas tagzinhas elas quebram a tag inteira ao invés de quebrar no meio da palavra então é interessante fazer isso porque visualmente fica mais interessante então acho que aqui no item o que acontece a gente pode dar uma margenzinha aqui também para ficar uma margem em cima e embaixo 10 esquerda e direita 5 só para não ficar muito uniforme a tag geralmente tem esse visualzinho e o link então como a gente está inventando essa tag agora vamos colocar uma cor qualquer aqui background color a gente tem um cinza não tem só salvar para ver aqui é interessante a gente não quer essa linha text decoration none um border radius acho que tagzinha geralmente tem esse também vamos colocar aqui no nosso global radius costuma ser um pouquinho menor font size vamos colocar uns 14 equivalente a 14 pixels um paddingzinho interno para não ficar grudado acho que é um rei 5 e rei 10 então a cor não sei vamos pegar o seguinte vamos ver branco o que vai acontecer vamos ver vamos organizar aqui é ficou já ganhou uma caranha já ficou legal não sei se está chamando muita atenção essa coisa escura com o texto branco no meio de tudo a gente dá uma olhada na hora que tiver mais avançado no card se a gente achar que está chamando muita atenção a gente coloca ele mais suave claro que a gente pode fazer aqui um efeito de hover vamos pegar esse background color aqui background color vamos pegar alguma outra cor lá vamos pegar esse prop word aqui deixa eu passar aqui para a desktop para a gente conseguir fazer um hover legal é interessante interessante ainda estou um pouco em dúvida se está chamando muita atenção mas a gente vê do mais tarde tem esse margem que a gente deu mas aí o que acontece a gente pode colocar aqui que o primeiro first child não vai ter só o left está vendo que ele ficou mais alinhadinho aqui agora você falou que o primeiro item não vai ter a margem left exatamente porque todos os outros o que acontece quando o margin é dado com dois valores significa assim em cima e embaixo e o próximo é a esquerda e a direita então no momento ele está com 5 a esquerda e a direita mas só o primeiro a gente está falando que vai ter 0 para ele não ficar desalinhado aqui desalinhado com a imagem com os outros exato talvez a gente precise de um ajuste aqui nesse name também mas aí vai ficar no ccard no ccard name como a gente está olhando por enquanto a gente está fazendo aqui apartado essas tagzinhas aí depois a gente vai continuando no próprio ccard o bom que fica muito organizado da forma que é feita com componentes é se a gente tivesse feito usado sem usar o csk que é algo que ajuda muito sim porque virado aquele link comissão de código a gente perderia com certeza em uma manutenção futura algo do tipo com certeza cara com certeza essa é uma das muitas vantagens de se usarem um pré-processador para fazer a parte de estilos acho que a gente já pode dar prosseguimento aqui que seria o seguinte primeira coisa a imagem aqui a gente vai querer ela arredondada como a gente pode ver aqui uma maneira bem tranquila de colocar aqui border radio 50% que aí ela já vai virar aquela bolinha como a gente falou é interessante é que mesmo se a pessoa mande uma imagem maior o que não é o adequado mas pode acontecer vamos colocar um max width aqui se eu não me engano era 170 uma coisa assim o site original 160 tá vamos não faz tanta diferença no momento aqui lembrando o seguinte né que se a gente fizer o mobile a gente ainda não tá fazendo as diferenciações se a gente quiser a gente já pode por exemplo colocar aqui o nosso breakpoint e aí o flex direction dele vai ficar row né que as coisas vão ficar em linha com uma altura que pelo site ele é uns 250 e um justify content space between quer dizer a gente vai ter ali naquela nossa marcação aquelas três áreas principais e o space between vai espaçar eles igualmente sem a gente ter que mexer com margem nada do tipo especificando o valor na mão o próprio flexbox vai calcular pra gente você colocou o space between no card no próprio card ele vai dividir as três áreas num tamanho igual não dividir mas o espaço livre será igualmente distribuído entre eles ah legal que é justify content space between aqui a gente pode pôr que ele também vai ser display flex e o flex direction dele com justify content space between aqui vamos fazer o seguinte pra a coisa não ficar muito abstrata vamos colocar mais alguns conteúdos etc né que eu acho que fica legal isso 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 vamos fazer o seguinte aqui dentro desse info é onde a gente tinha programado pra ser a questão dos iconezinhos então acho que a gente pode começar a fazer esse cara vamos criar um novo componente e aí o nome pode ser iconizer info tá salvei aqui deixa eu só importar ele no nosso arquivo principal e então dentro de info aqui então deixa eu recolher aqui pra ficar mais dentro de info vamos colocar c o 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 aqui só pra gente ver tem exatamente o que a gente quis aqui acho que já dá pra gente começar a colocar os elementos aí o que que acontece uma dúvida muito comum em relação a ícones tá hoje em dia tá se usando bastante svgs puros mesmo você pega o svg e coloca ele e ele vai ser o ícone tem até algumas técnicas que você pode reaproveitar como se fosse uma espécie de sprite de svgs que você coloca o svg uma vez só no documento e aqui você usa uma tag especial pra referenciar ele só que pode ser que tenha um ou outro problema de compatibilidade eu vou colocar aí na descrição do vídeo um artigo que mostra e faz algumas considerações sobre isso e aqui no nosso exemplo na nossa página que tá sendo construída vamos colocar o svg direto é até interessante que se você não conhece essa técnica você vai ver ela em aplicação agora então um site bastante conhecido pra ícones é o flat icon que a gente pode pegar alguns ícones grátis ele tem seus planos pagos aqui mas a gente pode pegar uns ícones grátis vamos ver se a gente acha o ícone aqui da bicicletinha vamos lá bike vamos tentar ah esse aqui é bem parecido e aí a gente quer usar o svg né de incorporar ele mesmo ali colocar a tag mesmo o que que a gente faz aqui a gente olha no próprio devtools o endereço do cara abre numa nova aba e tá aqui o próprio svg aí tem um outro cara muito interessante que é o otimizador de svg então o que que a gente faz a gente manda inspecionar o código fonte aqui pega tudo do svg e aqui ele permite que você colhe direto quando você colhe ele já tem uma série de otimizações que ele pode fazer e ele deu uma baita otimização aqui no tamanho do arquivo tá vendo e aí ele já tem é muito legal cara e aí aquele esse íconezinho esse bucket é só pra você ver como é que ele fica em diferentes backgrounds tá ok porque dependendo de como o svg foi feito às vezes uma outra otimização pode quebrar ele um pouco aí você vai fazendo seus tweaks aqui até chegar o resultado ideal isso daqui é pra você conferir se ficou tudo ok e uma vez ok você pode baixá-lo né que aí você pega o arquivo em si mas no nosso caso a gente só copiar vai ser já o que a gente precisa então a gente clica aqui copia como texto dentro do iconize a gente cola então veio o svg direto aqui gigantão vamos dar uma classe pra ele aqui preventivamente que provavelmente a gente vai ter que estilizar assim todos os ícones né vou chamar de cicon e esse primeiro seria tipo assim tempo de entrega 40 minutos alguma coisa do tipo legal por enquanto tá desse jeito mesmo mas daqui a pouco a gente faz o que é melhor então já vamos criar aqui um cicon mesmo ok e tirar esse background aqui também que já encheu o saco já vimos que está funcionando e aí o que a gente pode fazer nesse nosso cicon aqui primeiro só especificar por garantir aqui né que ele vai ser um display inline block a gente pode especificar tamanhos padrão por exemplo o height vamos pôr 25 pixels a gente vê como que vai ficar lá mesma coisa o width que são ícones quadranulares né se tiver alguma sobra aí o overflow header a gente não quer então vai ocultar algumas pessoas usam SV vertical line text bottom pra fazer sisteminhas de ícone mesmo que eles costumam alinhar o ícone com o texto na parte de baixo nem sempre é preciso mas se quiser deixar por garantia pode deixar também e aí vem o pulo do gato não sei se você já viu isso no SVG com CSS a gente consegue estilizar SVG então uma das propriedades do SVG é o fio por exemplo se a gente colocar vermelho aqui ó o que aconteceu não sei se era do próprio flat icon ou se a otimização causou isso só que aqui é imprescindível que tenha um viewbox tá e aqui a gente coloca esses valores a gente pode até deixar esse tipo de explicação abordar sobre SVG tem muita coisa pra se falar sobre SVG a gente pode deixar pra vídeos futuros mas basicamente isso aqui é uma espécie de canvas que a gente define o próprio SVG e isso ficou faltando então se a gente coloca isso daqui automaticamente o ícone já passou a aparecer se bobear não vai precisar nem do widget do height porque a gente já tá especificando no CSS isso mesmo tá vendo então é imprescindível que o SVG tenha um viewbox por isso que não tava aparecendo mas era só pra demonstrar que esse fio é a propriedade que a gente consegue preencher e o pulo do gato é o seguinte existe um valor especial que é o currentColor o que que ele faz a cor que estiver sendo especificada no elemento pi ao chegar aqui no próprio SVG ele vai assumir essa cor pra ele aqui ó vamos pegar nas próprias devtools só pra dar uma olhada aqui ó iconized info né se a gente vem aqui e coloca aqui o color dele é red tanto a cor quanto o ícone vai pegar a mesma cor tá vendo dá pra qualquer cor que a gente coloca ele vai assumir aquela cor pra ele como é bastante comum nesse tipo de ícone monocromático que o texto esteja com a mesma cor do ícone a gente pode usar essa técnica se não quiser dar a mesma cor é só não usar esse valor mas nesse caso acho que vai ficar legal e aí questão de ícones acho que é isso acho que o próprio componente cicon é só pra gente colocar nos próprios SVGs mesmo pra a gente ter esse mínimo de estilização aí se a gente precisar de ícones maiores ou menores a gente pode fazer um modificador depois mas acho que o ícone base já fica tranquilo assim e olhando aqui ah não na verdade tem um antes aqui né aliás tem um de repente tem uma outra coisa que a gente pode otimizar aqui também que é o seguinte delivery entregando tempo mete 50 minutos retira no local sim de repente tal como a gente vai fazer com os cards que vai ter uma coisa uma apresentação totalmente diferente se estiver aberta ou não a gente pode trabalhar no seguinte sentido se não tiver delivery simplesmente não aparece o bonequinho do delivery eu acho que nesse caso ele quis dizer que está entregando nesse momento mas realmente é algo que se uma pessoa leiga não teria entendimento e visualmente também não faz sentido de falar que está entregando se estiver aberto está entregando sim e pode ter até o caso do que ele está aberto não está entregando você só pode retirar no local mas ao ver outros restaurantes assim um está com ícone de delivery outro não automaticamente ele percebe que o que não tem o ícone de delivery não está fazendo delivery exatamente então acho que mais uma otimização é mais uma uma gracinha que a gente pode fazer aí que esse é o tempo médio de entrega que a gente fez aqui né acho que vamos copiar aqui então e aqui deixa eu só recolher e nesse caso vamos colocar entregando só que se a gente salvar aqui ficou com o mesmo ícone vamos tentar encontrar o ícone agora sim relógio e o carinha da bike vamos pegar mais um aqui que ícone que é esse aqui é a bandejinha e lembrando o seguinte que como a gente tinha combinado vai ter mais um aqui e está aí aquela modificação que a gente combinou que vai fazer a otimização né a gente achou que faz mais sentido isso passar para esse grupo de ícones e ficarem todos juntos aqui então só lembrando aqui acabou que a gente nessa de copiar e colar não esse cardinfo é um só então vamos apagar aqui o que a gente fez mais aqui apaga e agora sim ficou certinho ser cardinfo um só e como filhos aqui e quando a gente salva aí sim não alterou em nada aqui a nossa estrutura mas ficou certo em como a gente queria e é o caso então de a gente vir aqui no C e com a nós info e já começar as estilizações ele vai ser um display flex para começar ele vai ter um flex direction column só depois que ele vai virar row ou não vamos ver o que a gente vai fazer ali e ele vai ter um text line center geralmente geralmente é centralizadinho ali aí vem uma coisa interessante que é o seguinte a gente aqui dentro do iconize de info a gente tem um elemento que é o C icon aí no próprio C icon a gente tem as nossas definições aqui idealmente a gente mexe com margens e paddings o mínimo possível no elemento puro quando é um elemento mais de composição como esse e deixa para quem vai usar esse componente decidir isso então aqui dentro desse cara a gente usa C icon entendeu? a gente vai estilizar o C icon que estiver dentro desse cara não genérico entendi entendi entendeu? ele não passa antes você usava o icon né para ter um filho direto nesse caso é algo que está dentro do componente algo que está dentro do componente então qualquer coisa que fizermos aqui de estilo só vai valer quando ele tiver aqui dentro fora ele não vai afetar os demais icons que é justamente o caso a gente dá uma margem aqui só dá uma margem ao invés de zero alto para ele ficar centralizado vamos só pôr um coisinha de 5 aqui quando ele tiver para baixo né mas é como se fosse opa desculpa aqui o alto que aí é só uma margem no bottom que aí é aquilo que a gente está explicando como não tem planejamento de mobile a gente está fazendo aqui mais ou menos da nossa cabeça e também um visual para ilustrar conceitos e para mostrar possibilidades do que é possível fazer no responsivo não que essa solução que a gente está mostrando seja a melhor possível para sites do gênero mas é mais para ilustrar conceitos aqui que a gente está mostrando e não é que vai ficar ruim não talvez tenha melhor mas é preciso um planejamento prévio então no próprio card vamos colocar aqui no card a gente pode também tal como acabamos de fazer especificar aqui temos vamos recolher aqui para ter uma noção mais topográfica do que a gente está fazendo e aí eu já ia estilizar os ícones mas para ficar uma coisa menos abstrata vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui por exemplo o identification vou colocar aqui que ele tem um text align center aqui ao salvar veio aqui aqui no mobile vai ficar assim vamos trabalhar aqui um pouquinho mas quando ele bater o nosso breakpoint o text align ou pode colocar left aqui direto ou então pode pôr herdado em heart que ele já pega o que já veio antes mesmo aqui nas próprias tags a gente pode colocar aqui c tags que ele vai ter um margem zero aqui no name pode alinhar elas ao centro não você estava lá nas tags? isso vamos alinhar pode sim aqui então a gente pode pegar o name e vamos tirar um pouquinho desse margin bottom aqui que eu acho que ficou afastado demais aqui das tags e para não ter problema de line height porque as vezes pode dar uma discrepanciazinha com alinhamento vamos colocar ele o mínimo possível aqui mas de repente a gente pode quando em nomes compostos ou melhor em nomes maiores quando a gente vê se tiver muito afastado ou pouco a gente faz esse ajuste posteriormente mas é só para ir trabalhando aí por enquanto lembrando que de repente aqui é um break lot up a gente pode cortar também o próprio margin top para ele não ficar com um espacinho a mais quando tiver naquela ultraposição que aí de repente pode desalinhar aqui em cima aqui se pegar aqui então a gente coloca quando ele passar e bater no nosso breakpoint a gente coloca e aí vamos pegar agora o inv que é a parte mais central ali como a gente mostrou no html e vai falar que é display flex tá para começar é column porque primeiro é mobile vamos salvar aqui e já dá para a gente daqui a pouquinho já ir vendo o que vai acontecer porque a gente vai usar os breakpoints né então o align items que vai ser o center a gente vai usar o flex wrap com wrap caso tenham vários elementos eles vão dar uma quebradinha e colocar o margem top aí aquele módulo nosso aí que que acontece a gente pode usar aqui o nosso breakpoint que o justify content ou melhor antes do large app porque veja bem deixa eu diminuir o zoom aqui acho que acho que antes de ele atingir o 1200 a gente pode fazer uma coisa antes com ele porque tem espaço para isso então dentro daquele nosso arquivo breakpoint deixa eu até abrir ele aqui a gente tem diversas possibilidades aqui e pode criar mais se a gente quiser isso aí fica a nosso critério mas acho que antes a gente pode usar por exemplo um small app que consultando aqui o arquivo vai ser a partir de 600 pixels então o que a gente faz a gente já troca o flex direction a gente passa com a role e o justify content center olha o que aconteceu tá vendo quando ele bater ele tá assim aí quando ele vier ele faz isso que tem espaço para ele entendeu olha hoje em dia é complicado afirmar mas vamos dizer que sim porque hoje em dia esse negócio de resolução tá tudo misturado então hoje em dia celular tem resolução maior que monitor então é complicado então o que acontece a seguir a gente aí sim pode fazer um break aí com o nosso large app que aí sim é o 1200 em que a gente vai colocar o justify content no início opa no início flat start e tirar aquele margin top que a gente deu ali tá começando a ficar interessante duas coisas aqui muito interessantes da gente falar primeiro tá vendo que essa bola virou um oval isso aqui não é desejável o que que acontece aqui a gente tem que vir no image e fazer uma certinha que é o seguinte align self center ele voltou seu tamanho original o flex box ele tenta fazer com que o seu flex item ocupe toda a extensão mas como a gente não quer ser feito o align self o elemento está alinhando a si mesmo então a gente fala que a gente quer isso no centro outra questão é o seguinte aqui ele tá bem afastado mas é proposital é o que a gente tava trabalhando aquela hora lá aqui se a gente ver a gente pôs um justify content space between então sempre que tiver espaço disponível um elemento vai se afastar do outro nesse momento ele tá muito afastado porque só tem esses dois mas quando a gente colocar a parte de call to action ele vai alinhar ele vai alinhar entendeu aí ele vai distribuir o espaço direitinho então aqui parece que tá errado mas tá certo é só falta a gente colocar o restante do conteúdo isso era até uma dúvida minha que quando eu tava brincando aqui em alguns projetos ele distanciava mas depois eu entendi que é porque ele aproveita todo o espaço que tem sobrando e realmente faz a distribuição entre eles exatamente exatamente essa é uma grande característica do Flexbox ele ao invés de trabalhar com tamanhos fixos ele trabalha com espaços e proporções então ele faz o cálculo pra você sozinho você fala com ele pega o que tem livre e distribui pra mim isso é uma característica muito boa dele é o que traz o poder que ele tem muito a isso esclarecido desses dois pontos aí acho que a gente já pode estilizar os próprios ícones aquele conjuntinho de ícone ciconized info que é esse novo componente que a gente fez e a gente vai estilizar só dentro do próprio ccard a mesma técnica que a gente usou lá pra começar ele pode ter um widget de 100% vou colocar aqui e quando bater lembrando que aqui a gente tá trabalhando com aquele small up né então como tem essa troca no 600 pixels no small up a gente coloca aqui o widget é inherit que é o valor sem essa especificação né então aqui ele fica em coluna mas quando bate aquilo ali ele já volta aqui também acho que a gente incorre mais ou menos naquela técnica que quando não for o último o nosso margin bottom vai ser sei lá aquele meio meio módulo vai meio módulo e aí funcionou pra quando ele tiver aqui tá vendo aqui a gente ainda vai ter que dar uma acertada porque se a gente mantiver ele tá caidinho aqui tá vendo então dá uma ajustada na outra resolução né exatamente a gente pode dentro dessa própria regra colocar nosso breakpoint aqui smallup que é onde a gente decidiu quebrar ali que aí o margin bottom vai ficar em heart e de repente o margin right pode ser um model size aí sim quando a gente fizer isso aí ó tá vendo fizemos exatamente o que acontece com o margin bottom acontecer com o margin right quando bateu o smallup legal que aí eles não ficaram tão juntinho né fica um pouco estranho com certeza aqui no caso essas tagzinhas aqui no ccards identification pra gente conseguir alinhar ali aquelas tagzinhas a gente já tem o tagline center né só que a gente pode colocar aqui uns play flex que vai ser um flex direction column pra começar e align item center e aí fica assim alinhar umas 3 alinhar umas 3 depois tem que passar um pente fino aqui de põe em ordem alfabética que eu tenho toque com esse negócio tem até algumas maneiras de você configurar pra sempre que salvar ele já coloca em ordem alfabética só que aí já envolve outras configurações que no momento a gente não tem no BFB então questão de conteúdo vamos passar aqui pra parte do call to action propriamente dito vamos aqui no HTML vamos recolher o card info e temos aqui o ck de cta aqui eu vejo no momento duas interações dois botões que é o ver o cardápio que levaria pra uma página interna e esse coraçãozinho então esse ver cardápio claramente ele dá aí um novo componente esse visual de botão aqui tá aí espalhado ou pode estar espalhado em vários momentos então a gente pode fazer um link comum chamado por exemplo cbutton no momento esse elemento não existe vamos criar aqui aquele background e olhando o nosso código tá aqui ok então significa que pegou já vamos tirar esse background aqui ele vai ter um background vamos ver aqui qual que é o background dele essa cor aqui acho que não temos ainda no nosso array vamos colocar aí e aí a gente pode usar a variável color orange light salvando aqui ele veio e já ficou com um backgroundzinho ali a cor dele é branco sem o underline né text decoration deixa um nome vamos dar aí um paddingzinho pra ele conforme tem lá no visual um border radius um border radius vamos colocar um global radius aqui vamos colocar metade dele que ele é mais suave deixa eu colocar aqui ela ficou bem já ficou bem parecido aqui ele tem uma setinha né é tem essa setinha não sei se precisa não se tá mais poluindo que ajudando é verdade tá né mas pra quem tá assistindo o vídeo caso queira colocar a setinha simplesmente tá com o svg direto ali dentro do link e vai funcionar então só pra fazer aquela graça vamos colocar um hover e aí background color é o que que a gente pode pôr será que fica legal voltar pro laranja voltar não né que ele nunca esteve mas colocar só o orange deixa eu colocar mais escuro é ficar mais escuro deixa eu colocar aqui desktop ficou ruim o laranja também fica legal ele já ser laranja como ele tá eu vou colocar um vermelho mais escuro né o original tá mais escuro ele começa de um vermelho clarinho e tem um hover de um vermelho escuro tá às vezes pode escurecer um pouquinho só aqui então vamos pegando as variáveis o que que a gente pode fazer a gente pode pegar o orange e colocar o orange dark e aqui tem umas funções do próprio ses que a gente pega uma cor e coloca ela x por cento mais escura vamos por 20% vamos ver como é que fica olha lá é isso aí aqui diminuiu o zoom pra caber a nossa visualização aqui a gente vai ter que trabalhar porque ele faz parte aqui de um outro outro lugar mas antes no próprio html a gente pode aqui na mesma área fazer um novo elemento porque acho que esse é um elemento a parte mesmo que vai ser um link também tá só que a gente pode chamar ele de por exemplo secard e favorite que vai ser o coraçãozinho então fazendo todo aquele processo lá do svg vamos colocar um ícone de coraçãozinho aqui aí no próprio secard agora a gente vai estilizar esse cara aliás vamos estilizar aqui o próprio cta que aí a gente já põe ele na posiçãozinho que seria o seguinte display flex align item center pra começar a direção dele vai ser coluna e ele vai ter um margin top aí do nosso módulo e aí quando ele bater o nosso breakpoint grande né large up ele vai ter um margin top do nosso módulo de repente com padding top aí pra gente dar uma olhada como que vai ficar salvar aqui só pra ver o que que tá acontecendo aqui a gente vai estilizar o cbutton que é aquele novo componente que a gente acabou de criar justamente colocando align self center pra prevenir ele de ficar esticando e quando ele bater no nosso break e large up ele vai dar um align self start que ele vai ter que ficar no começo e vamos colocar a imagem bottom de meio módulo aí o coraçãozinho escondeu porque o elemento tem overflow hidden só que lembrando que esse coraçãozinho é especial e a gente já vai posicionar ele corretamente aqui iconize it info e colocar que ele tem em weight em heart lembrando que a gente tá dentro do CTA né e aí finalmente a gente pode pegar aqui no nosso favorito a cor dele com aquele orange color orange aí que vem que é a posição absoluta e a direita e em cima ele vai ficar com o tamanho de módulo que é o que a gente tá usando pros pedras pros margens etc ó aqui vem uma dica muito legal também que é o seguinte tá vendo que ele sumiu sumiu a gente posicionou ele absolutamente ele sumiu mas qual que é o macete aqui? quando a gente posiciona um elemento absolutamente e especifica right top bottom left esse tipo de coisa ele vai seguir o que a gente colocou aqui então a gente colocou right no caso é 30 né right 30 top 30 só que qual que é a questão da coisa ele vai até encontrar um elemento um pai dele um ancestral relativo e se ele não encontrar ele vai subindo até chegar no body então o que que acontece a gente tem que vir aqui no próprio C card tá e esse C card tem que ser relativo ó ele apareceu aqui veja bem ele está exatamente onde a gente especificou a 30 pixels da direita mas ele tá relativo ao card exatamente aí você entendeu o único elemento de referência dele seria o bar a não ser que ao tivesse alguma coisa em volta do card que fosse relativo ele ia parar lá entendeu entendi ficou desse jeito por enquanto aí mobile vai ficar o coraçãozinho ali que acho que é legal também e aqui ele passa pra lá na verdade temos que colocar esse botão à direita aqui então aqui ainda não foi vamos dar uma conferida aqui que já era pra ele ter ido pra direita vamos dar uma olhada aqui então depois da gente procurar aqui um pouquinho a gente viu que o CTA tá como filho do content na verdade ele é irmão então vamos só colocar ele aqui pra fora vamos ajustar aqui o alinhamento e agora sim ficou o primeiro a imagem o segundo content terceiro CTA ao salvar aqui aí sim ele passou pra lá aqui um ajustezinho que a gente tem que fazer o seguinte nesse identification vamos aqui no Ccard pegar o identification a gente pode um pouquinho light up o flex direction vai ser row ou melhor ele pode continuar como column a única coisa que a gente precisa fazer é que o align items vai ser flex start e aí sim ele se alinhou à esquerda porque agora ele está com o align items no início né flex start essa foi a diferença então a gente passando aqui pro novo começa com a coisa empilhada passa pra essa visão intermediária e aí passa pra essa daqui pessoalmente não sei se eu fiquei tão satisfeito com o fato de ter o coraçãozinho um pouco abaixo do cardápio acho que aqui deveria ser ou só pro coração ou só pro cardápio mas como está mais ou menos próximo aqui e a gente teria que fazer um planejamento aí anterior a isso pra chegar numa solução melhor vamos deixar assim por enquanto e depois a gente vê o que faz e aí a questão do card eu acho que é bem isso tá muito próximo aí contando com o mobile que a gente improvisou aqui talvez esse tamanho esteja pequenininho demais vamos pegar aqui no ck de cta e pegar o o button vamos fazer o seguinte consultando o próprio arquivo dele o cbutton a gente vê que ele tem determinado padding aqui vamos aumentar isso pra em mobile ficar uma área de toque maior então a gente pode fazer um padding aqui ele é 5 acima e abaixo e 10 esquerda e direita vamos colocar vamos ver como é que vai ficar o seguinte deixa eu copiar aqui já facilita vamos fazer o seguinte aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 20 é ficou uma área mais interessante quando a gente está falando de toque né e aí quando bater aqui no nosso breakpoint a gente pode pôr o padding hired pra ele voltar ao que era antes então quando bater ali ah só que no caso deixa eu só confirmar o padding pra gente colocar aqui o melhor os valores anteriores né aí aqui fica dessa forma mais condizente a um ambiente de toque e quando acontece isso ele vai pra lá aqui eu não sei se você está achando mas o que você está achando aí da nossa aquele nosso papo de que talvez as tags estejam chamando muita atenção será que em relação aqui ao cpa não está atrapalhando um pouco eu estou disputando um pouco os dois vamos pegar aqui na própria tag vamos fazer um teste vamos pegar o link aqui vamos pôr uma pequena opacidade 0.5 vai 0.5 é o contraste não ficou dois melhores mas vamos fazer o seguinte aqui a gente passa o paste pra um do hover vou passar pra desktop aqui ó agora vou te falar que me agradou mesmo no desktop se ele fosse um pouquinho a mais verdade eu também reparei isso se você trocou e comentar realmente pode aumentar aí um pouco esse page tá vamos passar nem que seja um 10 e 15 né e aqui é um 10 e aqui é um 15 não é ficou um meio termo interessante pra quando for desktop legal chamou um pouquinho mais atenção né mas aqui já está legal ah um efeito de hover pro coração também aqui ó vamos fazer o seguinte a gente pega aqui no próprio ccard tá aqui né o favorito no hover só falar que não tem mesmo beleza legal claro que com um pouco mais assim de planejamento um pouco de instruções se vamos supor que seja um projeto real a gente receberia de repente um design system style guide a gente poderia trabalhar com transições daquele aumentar e diminuir mais suavemente mas como mais assim uma coisa mais didática deu pra e aí eu acho que a gente pode dar por encerrado o card seria mais ou menos isso aqui uma coisa legal que dá pra fazer é o seguinte vamos supor que a gente queira colocar umas cores aqui como a gente tem esse elemento com aquele current color no svg então se a gente colocar color red aqui ele coloca tá vendo a gente tem que de alguma forma permitir que esses elementos recebam cores a gente poderia fazer isso de algumas maneiras se a gente pegar aqui do iconizer a gente poderia criar modificadores aqui mas pensando aqui tentando pensar mais amplamente eu acho que uma outra solução a gente contemplaria isso ser usado em qualquer elemento seria o seguinte se a gente vier aqui em style temos nossos loops aqui então a gente pode chegar aqui nas nossas cores do projeto e dentro desse loop nós vamos criar classes específicas has color e aí a gente pode pegar assim a própria o nome isso daqui é só interpolação de nome no sess e aí por exemplo conforme a cor coloca ele vai colocar aqui has color orange has color orange light e aí a gente vai criar aqui o próprio color e passar o color então agora a gente tem uma série de classes que podemos usar sem ter que criar modificadores no próprio elemento não que estivesse errado criar modificadores mas é só uma outra possibilidade então se a gente vier aqui no próprio HTML e ver no cupom a gente pode nesse cara criar s color orange e ao salvar ele vai ficar laranjinho legal que aí é só pra puxar um pouquinho da referência que ele é aqui né laranja laranja acho que já ficou interessante acho que não precisaria nem do negrito não se quisesse seria possível mas só dele ser laranjinho já ficou muito mais chamativo né com certeza com certeza e aí acho que realmente a gente pode dar por encerrado o card só fazendo aquilo que a gente tinha falado e a loja que não está aberta e o restaurante que não está aberto aí a gente vai ter que fazer um estilo em que isso fique bem evidente a gente pode até agora duplicar alguns cards para melhor só pra gente fazer esse estilo vamos colocar mais deixa eu salvar aqui só pra aí eu acho que a casa da gente dá um espaçadinho aqui também então o que que a gente faz a gente vem no próprio card aqui e a gente faz aquela técnica e vai 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 ser o nosso módulo né vai ficar interessante aí e aí ele já deu o espaçamento menos no último ficou tudo certo e aí quando a gente está indicando novamente a gente poderia fazer um modificador pro card tá fazer um secard if if disabled ou closer de alguma coisa do tipo mas uma outra possibilidade é trabalhar com um outro namespace que é um namespace is que é esse daqui vou fechar aqui então seria is closer esse aqui indica um estado esse is indica um estado que está acontecendo naquele momento então pensando num sistema bem interativo supondo que ele tenha comunicação direta com o back pra atualizar em tempo real uma vez que desse a hora do estabelecimento abrir o sistema poderia automaticamente remover essa classe excluded e ele trocaria aqui enquanto a pessoa está na página mesmo por isso que isso esse is é um estado que ele pode ou não acontecer inclusive ele pode mudar em tempo real e a gente vem no nosso card vamos estilizar excluded aí o que que a gente faz lembra do e comercial que ele se refere ao elemento ancestral né o elemento é o próprio secard se a gente coloca o comercial aqui grudado no pontinho significa que ele tem as duas classes o secard e o escloser se a gente separa significa que o escloser é filho dele então como a gente quer trabalhar com as duas a gente vai deixar ele juntinho aqui que ele o elemento que tiver secard e escloser vai acontecer o que a gente a primeira coisa a primeira coisa que eu notei aqui mesmo a loja fechada você ainda consegue fazer hover nas coisas então o que a gente põe aqui pointer events known ele não deixa mais você interagir com elementos não vai deixar você clicar em nada não deixa aqui vou passar para desktop nesse de cima eu consigo dar o hover em tudo quanto é lugar esse que está com pointer events escloser já não consigo fazer mais nada legal bacana tá fechado mesmo você retratou bem a realidade retratou bem a realidade agora a gente tem que evidenciar visualmente apesar de o primeiro passo a gente já deu aqui o cara não consegue mais interagir claro que isso não é uma coisa só no front no back tem também que ter as suas medidas para evitar acesso aqui porque eu posso simplesmente vir no devtools e tirar a classe entendeu mas é um trabalho conjunto front e back que tem que acontecer mas como agora a gente está focando no front esse pointer a gente vem muito a calhar e aí a minha ideia vai ser a seguinte a gente vai criar aqui um pseudo for e o que a gente vai fazer esse cara vai ter a largura 100% e a altura 100% ele vai ocupar o elemento inteiro legal e ele vai ter um conteúdo que vai estar escrito fechado só para você começar a ver vou salvar aqui apareceu escrito fechado pequenininho aqui tá e pode ver que o pseudo before inclusive entra no fluxo do elemento tanto que ele empurra a galera toda para lá tá vendo pra isso não acontecer position absolute aí beleza a gente vai colocar aquele unsplay flex e alinhado totalmente no centro justify content center align item centro deixa eu organizar em ordem alfabética aqui não eu fico louco vamos pegar aqui o background color vamos pegar uma cor qualquer aqui depois a gente vê vamos fazer uma opacidade RGVA que aí a gente pode passar uma cor vamos passar uma cor um padrão aqui do navegador e vamos pôr 0.95 um pouquinho de opacidade tá só salvar aqui ó tá começando a ficar desse jeito já deu um efeito já deu um efeito só que essa tombada aqui é pelo seguinte quando a gente falou que ele é absoluto só que a gente tem que falar que no left ele tá a 0 e no top ele tá a 0 ele encaixou direitinho tá vendo e ele já pegou o formato redondo por conta do hidden que a gente tem no card tudo que extrapola ele não mostra então aquela pontinha dele ali não não deixou mostrar a gente não precisa de repetir o body radials nele e aí que acontece pode ver que deu só um errinho aqui com o coraçãozinho que o coração tá por cima né porque ele também é absoluto só que se a gente consegue resolver fácil só dá um valor pro zindex aqui que pode ser 1 não tem importância aí aqui no bfb a gente tem uma funçãozinha especial que ela chama zindex tá que ela é muito interessante pelo seguinte se a gente vier no variables então dentro dessa nossa função a gente tem aqui um array de valores tal como a gente vem usando pra cores e a gente atribui nomes a valores pra ser usado no zindex qual que é a grande vantagem disso a gente começa a usar zindex claro que aqui é um caso mais simples né mas em projetos maiores né do mundo real a gente começa a usar o zindex referenciando pelo nome ao invés de pelo número pra não confundir às vezes você não lembra que número que deu quer dar um a mais quer dar um a menos então pelo nome isso fica muito mais fácil então a gente só quer aqui o default número 1 né só pra usar a funçãozinha então esse é um default aqui só pra seguir a convenção do bfb e acho que pra ficar mais legal vamos colocar aqui um color um branco e um tamanho de fonte generoso aqui né 300% é acho que pensando aqui seria isso mesmo a ideia não sei se é a melhor ideia do mundo mas ficou muito claro que a coisa tá fechada com certeza né depois atraver algum plano de fundo algo sim com certeza rádio mas ficou uma tarde às vezes é uma tarde legal aí vai da imaginação aí talvez só um pouquinho acho que eu tô 250 aqui e aí até em mobile como a gente fez deixa eu passar aqui pro mobile colocar o nosso mínimo aqui de 360 tá aí como a gente fez com o flexbox tá alinhadinho aí acho que realmente questão de estrutura geral a gente chega bem próximo do que tá aqui então pessoal acho que já deu pra gente mostrar bastante coisa já estamos gravando há horas e horas não sei como vai ficar isso na edição mas com certeza deu pra gente passar por muita coisa nesse projetinho que é até um tópico que tá em alta aí nesse período que estamos vivendo agora e esse tipo de projeto pode ajudar muitas pessoas aí a gente vai finalizar a parte de código aqui a gente vai disponibilizar isso daqui num repositório vai tá aí o link na descrição do vídeo e faz o seguinte clone esse repositório e dá os seus toques aqui complementa faz aqui o reader e o footer da maneira como você acha que deveria ser e depois passa o link pra gente coloca nos comentários o link do repo que você clonou e modificou pra gente dar uma olhada e agora vamos a umas considerações finais pra gente falar com eu acho que foi super produtivo essa vídeo que nós fizemos acho que deu pra aprender vários conceitos ainda mais a gente viu o poder do CES utilizando os processadores de CSS e como você falou mesmo nesse momento difícil todo mundo tá precisando de um delivery então eu mesmo já recebi vários já tive vários clientes me perguntando sobre uma solução um delivery mas infelizmente eu não tenho tempo de construir e é isso aí mesmo a gente pode ir melhorando isso com certeza muita gente vai melhorar essa solução vai ficar uma coisa muito bacana pô fico feliz de ter ajudado e queria também aproveitando aí que a gente tá nesses estudos você chamou pra ajudar e você também já chegou a ver a parte de Flexbox queria presentear você com o curso de CSS Grid também pra você dar continuidade a esses estudos e conseguir ir evoluindo e cada vez usando tecnologias mais modernas nos projetos de front que você tá entrando mais agora na sua carreira show de bola muito obrigado muito obrigado a gente vai se falando então muito obrigado e até a próxima um abraço até mais duas horas de conteúdo de muita qualidade sobre front-end moderno e aí gostou de tudo que viu conhecia todas as técnicas dicas e macetes é muita coisa interessante e claro muita coisa boa pra se usar na prática no dia a dia do desenvolvimento pra web então se você ficou com a gente aí até o final já dá aquele like pra garantir que conteúdos desse tipo esses bate-papos essas dicas a mais sobre front-end continuem aparecendo aqui no canal muito obrigado pra você que ficou até o final e a gente se vê pela web valeu e aí Legenda Adriana Zanotto